A gente está se dividindo nessas duas tarefas. Precisaria combinar com vocês, quando for votar no plenário, nós precisaremos suspender a reunião para os deputados que estiverem aqui, irem ali, no caso, votar, e a gente volta e continua. Eu não sei que horas vai acontecer a votação, mas, quando acontecer, se acontecer hoje, a gente para um pouquinho, vai lá, vota, e volta e continua. O número regimental declara aberta a 37ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os problemas enfrentados pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, tendo em vista a escassez de recursos financeiros, déficit de quadro pessoal, os problemas dos convênios, a falta de apoio e recurso para pesquisa e extensão universitária, além das dificuldades dos estudantes, para a conclusão dos cursos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Educação, publicada no Diário Legislativo de 1º de novembro de 2011, prestando informações relativas ao requerimento 339. O ofício da senhora Júlia Santana, secretária de Estado, publicada no Diário Legislativo, prestando informações relativas ao requerimento 556. O ofício do senhor Daniel Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Contagem, publicada no Diário Legislativo de 15 de novembro de 2019, encaminhando moção de repúdio. Desta casa legislativa, a ação do deputado Bruno Engel, que solicitou à direção da Escola Municipal Sócrates Mariane Bittencourt providências relacionadas com a atuação pedagógica da senhora Adriene Aparecida Figueiredo Gomes, professora de História deste estabelecimento. O ofício da deputada estadual Ana Paula Siqueira, encaminhando o ofício do colegiado das escolas estaduais de Atulio Vargas e tenente José Luciano, do município de Timóteo, solicitando apoio da Comissão de Educação para assegurar a manutenção das vagas para alunos dos primeiros anos de escolaridade no ano de 2020. O ofício da comunidade de São Vicente, no município de Simonese, acompanhado de abaixo-assinado, solicitando intervenção da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, junto à Secretaria de Estado da Educação, para garantir a abertura de turmas do primeiro ano do ensino fundamental na Escola Estadual do Povoado de São Vicente. Nota técnica da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contendo análise dos aspectos jurídicos do projeto de lei municipal 274 de 2017 e sua repercussão sobre os direitos da educação e sua liberdade de ensino, em cotejo com os princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados relatores. Projeto de Lei nº 314, de 2015, no primeiro turno. 879, de 2019, no primeiro turno, e 1.006, de 2019, no primeiro turno, e 2.911, de 2015, no segundo turno, Relatoria Deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei nº 1.175, de 2019, no primeiro turno, e 4.184, de 2017, em turno único, deputado Betão. Projeto de Lei nº 1.161, no primeiro turno, em 1.353, de 2015, no primeiro turno, deputado professor Cleiton. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. E as seguintes convidadas. Ainda bem que eu avisei que era muita coisa para ler. Hoje foi muita mesmo. Obrigada. Obrigada. Antônia Alvimar Souza, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros. Bem-vindo, reitor. Simone Rodrigues de Carvalho, da Associação dos Docentes da UENG. A UENG. Bem-vinda, Simone. Daniel Coelho de Oliveira, integrante do Fórum dos Coordenadores de Pós-Graduação da Unimontes. Bem-vindo, Daniel. Obrigada. Obrigada. Ana Paula, presidente da Associação e Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Bem-vinda, Ana Paula. Fabiano Marques, diretor central de recrutamento e seleção da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando o Otto Alexandre De Vick, ao secretário de Planejamento e Gestão. Bem-vindo, Fabiano. Obrigada. Convidamos também a subsecretária de Ensino Superior de Minas Gerais, Augusta Isabel Junqueira Fagundes. Bem-vinda, Augusta. Pessoal, nós convidamos representação estudantil que não consta aqui conosco a confirmação. Tem alguém do DCE? Doni Montes? Você? Sim? Então, por favor. A gente convidou também o Andes Nacional. Veio algum representante? Não? Está bem. Bem, então, sejam todos e todas bem-vindas. Estamos aqui, deputada Beatriz e deputada Leninha, para, mais uma vez, conversarmos sobre as nossas universidades. No primeiro semestre, nós já tivemos, não é, deputada Leninha, uma audiência sobre a Unimontes. Aqui, na Comissão de Educação, nós tivemos já algumas discutindo a Universidade do Estado de Minas Gerais. e temos esse compromisso de, permanentemente, discutir e acompanhar as questões que se relacionam às nossas universidades. Nós sabemos que, este ano, nós iniciamos o ano, lamentavelmente, com cortes. Uma falsa ideia de que é possível fazer mais com menos. Políticas públicas, educação, saúde, não se faz mais com menos. É preciso que a gente faça investimentos, porque são políticas públicas geracionais. São políticas cujo impacto são de longa duração. Não se repercutem em um semestre, em um mês, mas são de longa duração. Mas os seus cortes têm repercussão imediata, porque possibilitam a exclusão das pessoas, a diminuição das políticas que se relacionam à extensão, à pesquisa, e pesquisa e extensão são importantes para toda a sociedade, não é importante só para a comunidade acadêmica. Então, aqui na Comissão de Educação, nós temos esse compromisso permanente de debater todas as questões da educação básica, mas assumimos o compromisso de, permanentemente, dialogar e discutir sobre a nossa Universidade do Estado e a nossa Unimontes. Então, aqui estamos, diante de problemas que vocês enfrentaram há alguns dias, pouco mais de um mês, que originou, então, a nossa iniciativa para o agendamento desta audiência pública. Vou passar para as considerações da deputada Leninha, e, na sequência, nós vamos ouvi-los. Já existem vários requerimentos aprovados pela nossa Comissão de Educação sobre a Unimontes. Isso é importante porque demonstra que a nossa Comissão de Educação está atuando de forma propositiva e cotidiana. Me desculpem insistir nisso, exatamente porque nós tentamos não dar um caráter de evento a uma audiência pública, mas de continuidade do processo legislativo no que se refere à fiscalização, à pressão, à proteção de políticas públicas que são consideradas por nós muito importantes. Aqui nós temos vários requerimentos já aprovados, de vários deputados também. Nós temos aqui o requerimento 1835, autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Leninha e André Quintão, requerimento que foi apresentado e votado aqui no primeiro semestre, em maio desse ano, com pedido de providências para que sejam pagos aos professores da Unimontes os adicionais de dedicação exclusiva aprovados pelo Conselho Universitário da instituição e publicados no Diário Oficial do Estado desde 2016. Já é um posicionamento da Comissão de Educação. Também de autoria dos deputados Beatriz Serqueira, Leninha e André Quintão, professor Clayton, para que desse ciência ao Ministério Público do debate sobre a situação da Unimontes diante da reforma administrativa que tramitou aqui na Casa no primeiro semestre, também requerimento de vários deputados para... Na verdade, nós repudiamos também a ausência do governo, que debateu a situação da Unimontes e da UENG, quando do debate da reforma administrativa no primeiro semestre, também de autoria da deputada... Nesse caso sou eu, deputada Beatriz Serqueira, solicitação de informações à Secretaria de Estado da Educação sobre as propostas que serão adotadas para a Universidade Estadual de Montes Claros e a Universidade do Estado de Minas Gerais, considerando que as entidades passam a ser integrantes da área de competência da Secretaria de Educação. Essa discussão a gente fez quando a Assembleia fiscaliza. Quais são as propostas do governo para a UENG e para a Unimontes? Nós fizemos essa pergunta, aprovamos, e, ao que me consta, nós ainda não tivemos resposta, não. Nós também tivemos aqui, como de vários, também da deputada Beatriz Serqueira, professor Cleiton e Leninha, para que nós pudéssemos discutir em audiência pública a instituição do programa Escola Democrática no âmbito do sistema estadual de ensino, a universidade e da nossa Unimontes. Para que isso? Exatamente para que nós possamos combater a ideia da censura, a liberdade de cátedra na nossa universidade, do Estado e também na nossa Unimontes. Temos também... Temos também posicionamento de vários deputados, pedido de providências para a garantia da execução do Programa Estadual de Assistência Estudantil, instituído pela Lei nº 22.570 e regulamentado pelo Decreto nº 47.389, deputadas Leninha, Beatriz Serqueira, André Quintão. Então, quer dizer, nós já, nesse primeiro ano, várias discussões feitas em relação à nossa Unimontes e à nossa Universidade do Estado de Minas Gerais. também a cobrança do repasse dos recursos da FAPEMIG para a UENG e para a Unimontes, também aqui do Elismar Prado, Cristiano Silveira e Beatriz Serqueira. Então, quer dizer, a gente já tem se posicionado e tem discutido muito, mas ainda não o suficiente, porque, se tivesse sido suficiente, nós não precisaríamos estar em nova audiência para discutir situações da nossa Unimontes. Também aqui, de requerimento de autoria de vários deputados, pedido de informações sobre a execução financeira do orçamento da UENG e da Unimontes, discriminada por área, ensino, pesquisa e extensão. Essa questão orçamentária nos chama muito a atenção, pelo corte que foi feito no início do ano, por essa ideia de que é possível não fazer os investimentos previstos na legislação em várias áreas. E, se a gente não disputa orçamento, a gente não vai disputar a destinação importante das políticas públicas. Estão prestando contas de algumas coisas que nós já debatemos aqui para vocês, antes de iniciarmos o debate. Passo para as considerações da nossa deputada estadual Leninha. Obrigada, Beatriz. Eu queria cumprimentar os que estão presentes, que viajaram muitas horas para estar aqui com a chuva, no sertão, que é importante, mas estão aqui, mas queria também cumprimentar os que nos acompanham, também pelas redes sociais da TV Assembleia. O debate sobre o ensino superior é fundamental para nós, aqui no Estado de Minas Gerais. É importante que as pessoas, mesmo que não vieram, possam nos acompanhar através da TV Assembleia. Queria cumprimentar o reitor Antônio Alvilmar, o Fabiano, que representa o secretário Otto, a Ana Ter, presidente da Unimontes, o Daniel Queiro, que integra o Fórum dos Coordenadores de Fórum de Graduação da Unimontes, a Augusta Isabel Junqueira, subsecretária do Ensino Superior de Minas Gerais. É um prazer tê-la. A Isabel foi nomeada recentemente, a Augusta Isabel foi nomeada recentemente, e a gente agradece aqui publicamente uma primeira pedida do nosso para atender o pessoal da Unimontes, ela prontamente atendeu, ouviu, mas agora a gente precisa saber, além de ouvir e acatar, que encaminhamentos tomar dentro do governo. Queria também cumprimentar a Dado UENG, a Associação dos Docentes da UENG, a Simone, Guilherme, aqui, que está representando também o DCE da Unimontes. Bom, desde quando nós assumimos este ano, uma das prioridades do mandato era discutir o ensino superior em Minas Gerais, e, de certa forma, como é a Grécia da Unimontes, para mim era uma questão também de compromisso pessoal, não só pessoal e político, mas de compromisso com a universidade, que está numa região, e o papel dessa universidade no campo do desenvolvimento regional e do desenvolvimento para o Estado de Minas Gerais. Sem aqui esquecer da UENG, que tem uma outra realidade do ponto de vista do campus, cursos, quantidade de profissionais designados, efetivos, mas, de qualquer forma, que vive também o drama dos cortes anunciados no início do ano do governo Zema. Desde o primeiro momento, em diálogo com a secretária Júlia, nós sempre debatemos com ela da importância de fazer um diálogo, de fazer conversas e tratativas, no sentido de fazer consertações políticas e negociações, para que não houvesse precarização de um trabalho com os professores da Unimontes, para que não houvesse desmonte de condições criadas há muitos anos, que não houvesse problema, inclusive, com a questão das bolsas, colocando que, para os estudantes da Unimontes, principalmente, que vêm, muitas vezes, das comunidades rurais, dos pequenos municípios, ter uma bolsa significava a garantia e a permanência deles na universidade. Quer dizer, todo um apelo para o governo, entendendo que a Unimontes e a UENG não é uma questão de despesas, mas é investimento, investimento para o desenvolvimento local, investimento para o desenvolvimento regional, e, acima de tudo, a gente garantir que essas duas instituições públicas pudessem, de fato, continuar fazendo um belíssimo trabalho que já fazem. Então, nesse sentido, aqui, na casa, não há somente o nosso mandato, como a deputada Beatriz colocou, aqui há uma série de deputados compromissados e comprometidos com o ensino superior em Minas Gerais, e aqui há deputados também, no sentido de achar caminhos, de a gente traçar estratégias para a garantia do ensino, da pesquisa, do desenvolvimento e das condições reais de trabalho, de profissionais. E a gente já falou várias vezes o quanto que a Unimontes perdeu de doutores, de mestres, de profissionais que acharam melhores condições em outras instituições, e o quanto isso tem comprometido a garantia desse trabalho tão importante que a universidade faz. Hoje, a audiência sobre a Unimontes, mesmo entendendo que a UENG, quando se discute um plano, um plano de governo para o ensino superior, inclui as duas instituições, mas, de modo especial, nós estamos falando que hoje essa audiência trata da Unimontes, entendendo que todos os encaminhamentos, os processos aqui construídos e discutidos, serão levados também nesse sentido da negociação das duas instituições. Bom, o que é importante estar aqui é a gente trazer para esse ambiente esse espaço de diálogo, que é fundamental para todos nós. Todas as vezes que conversava com a secretária, vão receber o pessoal da Unimontes, a Júlia falava assim, não posso receber só a Unimontes, eu tenho que receber a reitoria. Então, vão esperar nomear a subsecretária do ensino superior e a gente tenta criar esse ambiente de diálogos e de construção coletiva de saídas e de possibilidades, onde houvesse esse ambiente que fosse tranquilo, no sentido de a gente colocar na mesa as questões que os professores, os estudantes, enfim, tudo o que a universidade vive, mas também do campo da gestão, como enfrentar esses desafios que estão colocados. Então, é nesse ambiente que a gente acredita que essa audiência vai ser importante. Eu sei que já demos passos significativos com relação à dedicação exclusiva, teve luta, teve manifestação, teve negociação. Eu acho que aqui há gestos concretos de fazer com que a Unimontes seja cada vez mais forte, que a gente não caminhe para o processo de privatização, que é o que a gente sente, às vezes, do governo do Estado, nesse processo que ele vem discutindo, de cada vez mais privatizar. E a gente não vai permitir a privatização do ensino superior, e a gente vai fazer luta, e nós não podemos mesmo cair numa armadilha agora, para no futuro a gente acordar e falar, não, isso aí já era um processo de privatização. Então, queremos fazer defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, que tenha pesquisa, que tenha desenvolvimento de fato, e que a gente possa juntos construir esse caminho dos desafios que nós temos pela frente nessa construção, que é de todos nós, de uma gestão dos docentes, dos discentes, daqueles funcionários e colaboradores que fazem da Unimontes uma instituição de referência nos seus mais de 50 anos, numa região onde a pesquisa e o ensino é fundamental para todos nós. Uma boa audiência. Eu sou presidente da Comissão dos Direitos Humanos, regimentalmente, às 15h30, no máximo às 15h40. Eu tenho que abrir essa comissão, e aí tem poucos requerimentos lá, eu creio que a gente vai ser breve lá. Então, eu vou me retirar às 15h30 para abrir a reunião da comissão, e aí eu retorno novamente. De qualquer forma, desde agora, eu me disponho a estar junto, a assinar qualquer requerimento oriundo da discussão. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada, deputada. A gente vai se revezando aqui, eu combinei com o pessoal que, quando formos chamados para votação no plenário, a gente também vai fazer uma suspensão rápida. A gente vota e volta, para garantir a audiência e também garantir o nosso papel lá como deputadas, votando no plenário conosco também, o deputado estadual Cristiano Silveira. Então, nós vamos fazer a escuta. Acho que a Leninha resgatou, gente, e é muito importante a gente utilizar a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa como esse instrumento de valorização e de proteção da Universidade do Estado e da Unimontes. Então, nós precisamos criar sempre ações e mecanismos que, do ponto de vista legislativo, nós possamos cumprir esse papel. Eu estou aqui com uma carta da diretoria executiva da Dona Montes, que tem uma síntese perfeita, mas lamentável, da situação, do salário, dos professores, os acordos que ainda não foram implementados. É uma espécie... Às vezes, nós sentimos uma espécie de cansaço. Eu deveria ser proibida falar isso, mas, porque, se a gente fala um cansaço, a gente admite que a gente está cansado, mas, assim, é uma situação que a gente precisa conversar com a sociedade. Por que tudo na educação tem esse processo que nos desgasta, que nos coloca em permanente conflito, que criminaliza a nossa ação enquanto professores e professoras? Então, nós precisamos pensar estratégias, inclusive, ações de longo prazo, porque nós precisamos reverter esse processo e, como eu disse, proteger as nossas universidades. Nós vamos... Eu ia fazer a leitura da carta, mas eu imagino que as nossas convidadas trarão toda a realidade de forma muito mais legítima do que uma leitura da carta. A gente vai começar escutando a Ana Paula, da Associação do Sindicato dos Docentes da Universidade, da Unimontes, da nossa Unimontes. Obrigada, deputada Beatriz Sequeira. Eu queria imensamente agradecer, em nome da deputada, essa receptividade aqui da Comissão Especial de Educação, Ciência e Tecnologia, em receber e organizar essa audiência pública, atender o nosso pleito, para a gente debater, principalmente, os cortes que a gente está enfrentando a partir desse ano, em 2019, nessa nova conjuntura, nesse novo governo, o governo Zema, e que agravam uma situação que a gente já vivia, de desajuste financeiro na universidade, e, principalmente, de muito tempo sem reajuste salarial dos professores do ensino superior aqui no Estado de Minas Gerais. Então, eu queria agradecer também a presença dos demais deputados, da Leninha, do Cristiano, que são da comissão também, dos demais membros da mesa, a Simone, que eu conheci hoje, da Dueng, a subsecretária Augusta Fagundes, que já nos recebeu uma vez, foi muito solícita, que está aqui também, e aos colegas que são da nossa casa, lá o professor Alvimar, nosso reitor, o Daniel Coelho, que é do Fórum de Coordenadoras de Pós-Graduação, da universidade, e o Guilherme, que está representando, hoje, o DCE da nossa universidade, os estudantes. Então, eu vou fazer um breve relato, que está muito nesse panfleto mesmo, que a gente distribuiu uma carta à sociedade em relação à nossa situação na universidade. Então, é bom lembrar quem somos. Nós somos a Universidade Estadual de Montes Claros, estamos no norte de Minas, no noroeste de Minas, no Vale de Aquitinhonha, então, na região que é considerada uma região ainda com alto índice de pobreza, muita defasagem de empregos e tudo mais, e nós temos lá 30 cursos de graduação, 18 cursos de mestrado, 4 cursos de doutorado, e estamos em mais de 13 cidades dessa região. Então, a gente atende os estudantes de Minas Gerais, 75% de uma pesquisa que foi feita pelo próprio DCE, há uns quatro anos atrás, 75% dos nossos estudantes são filhos de trabalhadores pobres. Então, a Unimontes tem essa missão, levar ensino superior àqueles que são desassistidos em muitas outras regiões do Brasil, e também que têm dificuldade de acessar o ensino superior, mas nós estamos lá, somos nós que garantimos o ensino público para esses estudantes. É bom lembrar também que nós somos uma universidade com vários cursos de licenciatura. Nós formamos grande parte dos professores da rede de educação básica do Estado de Minas Gerais nessa região, e não só do ensino público, como também do ensino privado. E, mesmo assim, nós somos a categoria, então, dos servidores do Estado, que está há nove anos sem nenhum reajuste. Então, as nossas perdas em acúmulo da inflação chegam a quase 51%. Nós ganhamos hoje metade do que a gente ganhava há quase dez anos atrás. É bom atentar também que a gente teve em várias reuniões do Andes, esse ano, e a gente, conversando com os nossos colegas, as demais estaduais, a gente descobriu um triste título, que é ser a universidade estadual com o pior salário do ensino superior no Brasil. E um bom exemplo disso é o vencimento básico dos nossos professores especialistas que não chegam a um salário mínimo. É R$ 885,54. Essa pauta, nossa, eu acho que todos nós já não aguentamos mais ouvir falar, porque são muitos anos dessa situação que é calamitosa. mas vamos lá, a gente não se cansa, a gente cansa, mas a gente não desiste, a Unimontes vale a luta, a gente resiste e a gente continua nessa batalha. É bom lembrar também que, em 2015, a gente teve a transição LC100 e o concurso de 2015. Então, vários professores foram desligados, alguns professores, esses professores que eram efetivados, prestaram o concurso, outros de fora vieram e passaram a compor na nossa instituição. E, nessa transição, vários professores ficaram, durante três anos, sem receber pelos seus títulos. Tanto professores de fora, que vieram, que não estavam na instituição anteriormente, como professores que já estavam e tiveram, então, do designado para o efetivo, uma redução salarial brutal. Muitos ganhavam como doutores, atuavam já na pós-graduação, continuaram por três anos, atuando na pós-graduação, ganhando salário de especialistas. Esse que eu falei, que, quando a gente chega em 40 horas, não dá nem R$ 2.000, como vencimento, como salário. É bom lembrar também que, desses professores, de 2015 a 2016, a gente teve alguns professores que já eram dedicação exclusiva, que pediram a dedicação exclusiva, retomaram a dedicação exclusiva, alguns que não tinham, que foram pedindo para atuar exclusivamente na universidade, algo que estava definido no nosso edital, inclusive. Muitos professores prestaram, achando que seriam, automaticamente, dedicação exclusiva, a partir do momento que requeressem em seu consul, porque era o interesse deles, e deveria ser o interesse da universidade em ter esses professores exclusivamente trabalhando nas suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. E, hoje, somos 220 que têm dedicação exclusiva e 56 que, desde 2006, atuam como professores exclusivos da Unimontes sem receber por essa dedicação, porque a COF já não permitia mais, parou de permitir o pagamento e pressionou, em dezembro de 2016, que a universidade parasse de conceder, aconselhou que a universidade parasse de conceder, já que eles não estavam implementando na folha de pagamento. Então, a gente tem esse desajuste já há quase três anos. E, esse ano, nós fomos pegos, há um mês atrás, de supetão, com um corte de 99 dessas 220 dedicações exclusivas, e que nos provocou numa reação que foi, realmente, apruta, justa, valiosa, porque eu acho que foi um momento de choque que o Estado de Minas, a nossa reitoria, o governo, a nossa comunidade norte-mineira, os deputados que atuam na nossa região, principalmente da bancada de oposição, os deputados, principalmente do PT, que nos apoiaram na reivindicação do retorno dessas dedicações exclusivas, porque isso seria o primeiro sinal de um interesse que a gente ainda questiona o Estado, tem ou não tem, de privatizar as universidades públicas de Minas Gerais, porque o fim da dedicação exclusiva é isso, é mandar a gente para trabalhar também na iniciativa privada, é parar de dizer que a universidade pública vai manter o seu caráter de atuar no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, é um questionamento que a gente faz, qual o interesse do governo, qual claramente é o interesse do governo para as universidades estaduais de Minas Gerais? Corremos o risco de privatização, porque o corte das DEs nos indicou isso. E aí nós reagimos, tivemos apoio e acabou que o governo e a CEPLAG reconsideraram e mantiveram as 99 dedicações exclusivas. É bom lembrar também que a gente tem, desde o início do ano, o problema do transporte dos professores que lecionam fora da sede de Montes Claros. A gente tem vários professores que, desde o concurso, trabalham em vários campos. e vários desses, cinco desses campos hoje, desses 13, não têm mais o transporte sendo cedido pela prefeitura. Por um tempo atrás, a própria universidade e, com o apoio também da Fundação da Fulgada do Fadenor, atenderam essa demanda de transporte e, a partir deste ano, a universidade, dizendo que o Estado negou, proibiu, não mais concedeu o transporte aos professores. Então, a gente tem, em torno de uma centena de professores, que estão pagando, desde abril deste ano, o transporte para estar lecionando em vários campos, e vários deles são muito distantes, oneram muito o salário dos professores. A gente teve um depoimento de uma professora que ganha como 40 horas de especialista e metade do salário dela, dependendo de onde ela está atuando naquele mês, vai para o transporte, porque ela dá aula em Unaí, por exemplo. Em Unaí, eu não sei, não me lembro, não me recordo quantos quilômetros fica, mas 400 e pouco de distância da sede de Montes Claros. Esses professores estão pagando o seu próprio transporte. Então, essa é uma situação também que nos fez, obrigou o sindicato a judicializar essa questão. E a gente pede, é uma das nossas pedidas, que seja feita a reversão disso, que o Estado assuma seus campings, os campings da Unimontes, e atenda o serviço de forma adequada, conceda o transporte aos seus trabalhadores. Além de todos esses estímulos que a gente tem para trabalhar, a falta de isonomia que a gente tem de direitos, uns tem DE, outros não tem, muitos professores têm requerido a jornada estendida trabalhar 20 horas a mais para melhorar o salário diante dessas perdas. Então, a gente está numa situação de exaustão dos professores, vários deles adoecidos, mas trabalhando doentes, porque com esse vencimento básico ninguém consegue pagar as suas contas. E nessa questão, se a gente fizer uma comparativa entre 2015 e hoje, nós temos 528 docentes a menos. nós éramos em 2015 1.546 professores, hoje somos 1.018. Então, muito se falou esse ano, e infelizmente a gente ouviu isso tanto do governo em alguns momentos e da própria nossa reitoria, da nossa gestão, que nós éramos uma categoria que não estava se dedicando ao trabalho. Como não estamos nos dedicando ao trabalho se somos 528 a menos hoje? E fazemos as mesmas funções que a gente fazia em 2015. Todos nós estamos assumindo mais tarefas, com o mesmo salário e, há um mês atrás, com a ameaça de perder uma das nossas poucas gratificações que a gente tem e que a gente tem orgulho de ter porque a gente quer trabalhar exclusivamente para o ensino público gratuito, de qualidade, no Estado de Minas Gerais. E aí eu queria, então, encerrar essa fala que é desses demonstrativos de dificuldades que nós temos, falando que, para nós, hoje, fundamental é a gente discutir a incorporação do GDPES e do PODGIS no nosso vencimento básico, enquanto a gente não tem a implantação da nossa carreira, que é outro pleito que está acordado num acordo de greve, judicializado, que foi feito pelas universidades, pelas duas universidades, pelos dois sindicatos, com a participação das reitorias e da CEPLAG e da Secretaria de Ciências de Tecnologia do Governo Passado, uma minuta que nos coloca num patamar de semelhança, de proximidade às carreiras das federais e das outras estaduais. Nós não vamos ganhar como as melhores ainda, mas a gente vai estar próximo delas, então, com maior dignidade. É isso que a gente quer, a nossa carreira. Enquanto ela não pode ser implementada, e um dos pleitos é que esse grupo de trabalho se debruce para a possibilidade da sua implantação, se a gente pede que o grupo de trabalho seja recriado, a gente quer, a gente entende que as incorporações devem ser construídas de forma imediata. A gente queria agradecer, inclusive, o deputado Virgílio Guimarães, que tem feito um esforço para encontrar orçamento suficiente para fazer essas incorporações no próximo período e propor isso à Assembleia. A gente precisa reverter essas 56 dedicações exclusivas que não estão sendo pagas desde 2006 e que é da autonomia do Consul, e que o Consul entende que é importante que elas sejam implementadas, então, a gente quer que elas sejam pagas. A garantia do transporte aos trabalhadores e, por fim, o plano de carreira, como eu já falei, que, para nós, seria a resolução de grande parte dos nossos problemas. A gente entende a situação financeira do Estado, mas, ao mesmo tempo, a gente não entende porque o Estado não se esforça, além de tentar cortar e desfinanciar serviços públicos que nós consideramos superimportantes, como a educação, a saúde, a própria segurança também é importante, mas ela não se aponta a desfinanciamento dela, mas a educação, a saúde, sempre e sim, para além desse desfinanciamento, ao invés de fazer o desfinanciamento, por que não fazer uma reforma tributária e buscar mais recursos para o Estado? Há tantas isenções. A gente veio, no início do ano, em um seminário organizado aqui pela deputada Bia e pelo Rogério Correia, em que o sindicato, o sindicato, o sindicato, apresentou dados que são alarmantes. Em dez anos, a gente tem tantos bilhões, eu não vou me lembrar dos valores exatamente, de dívidas que vão sendo acumuladas pelo Estado, mas, mais do que as dívidas, são as isenções que superam o valor das dívidas. Por que não se corrigem essas isenções? Por que se quer destruir o Estado? Por que se quer destruir a carreira do servidor público? A gente está muito magoado com essa tentativa de cortes da dedicação exclusiva. Para nós, foi um golpe, um ataque à universidade que deixou a gente com muita preocupação. Então, nós queremos, acho que eu falo para os professores todos que estão nessa casa aqui hoje, com a gente, de que nós acreditamos que precisamos de um ensino superior forte. Nós não aceitaremos os cortes e que a gente quer que se reveja essa forma de recuperação fiscal do Estado, não com o serviço público, mas com as isenções que são muitas vezes criminosas, como as da mineração. Então, é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Ana Paula. A gente pode interromper por uns dez minutinhos? Porque já está no encaminhamento de votação. A gente suspende, vai votar e a gente retorna. Está bem? Então, a presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. Boa tarde, companheira. Está minha irmãzinha aqui, não é? Eu que estou mal colocado, tem microfone. Deputada Mia, Beatriz Esqueira, Antônia Ovilmar, reitora, reitor. Eu vou passar rapidamente, peço desculpas aqui, porque hoje é o último dia do fechamento da questão das emendas, eu sou da Comissão de Orçamento e um dia bastante apertado, Então, eu fico aqui apenas fazendo a minha saudação a vocês, essa audiência pública, trazendo a minha solidariedade e vejo a política que está sendo afetada com os professores, lá da Unimontes, também da UENG, a política de valorização dos professores, absolutamente necessária para a manutenção do nível de ensino e pesquisa das duas universidades, eu me coloco inteiramente solidário com isso, já tenho conhecimento das reivindicações, já postas, a nossa companheira deputada Beatriz permanece aqui e o que membro de comissão de orçamento tem que fazer é mostrar solidariedade tentando conseguir verba, resolver a questão do dinheiro. Então, solidariedade da gente que está lá mexendo com isso, tem que ser mais objetiva, então, como é hoje o último dia, eu vou tentar ver o que é possível vasculhar lá no orçamento, nas receitas, o que pode ser feito para atender essa demanda tão importante. Muito obrigado. Deputado Virgílio, muito obrigada. Nós vamos... Eu costumo explicar também, gente, que aqui a gente tem, ao mesmo tempo, várias atividades acontecendo. Então, o plenário não terminou, a deputada Leninha está abrindo a comissão de direitos humanos, abrindo, é uma reunião ordinária, então, às vezes, não ter um deputado presente fisicamente não quer dizer que ele não está conosco nessa pauta, porque aqui são múltiplas tarefas e, para nós que defendemos políticas públicas, escola pública, bem-estar social, democracia, nós temos que nos desdobrar em várias frentes, mas tenho certeza de que todo o nosso bloco, democracia e luta, está na luta pela valorização e defesa da nossa Unimontes. Nós vamos ouvir, então, agora, o Guilherme Carvalho, pelo DCE da Unimontes. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o espaço de fala, a disposição do espaço para o DCE, colocar como acadêmico, também como a Leninha e a Ana Paula falaram, sou estudante de zona rural, então, a minha realidade de muitos colegas representa a fala delas duas, que depende de bolsas de assistência, desde a assistência estudantil quanto de bolsa de pesquisa para manter dentro da universidade, então, a única universidade que tem próximo pública é a Unimontes, que, além de ser a única universidade, ela formaram os nossos professores, então, acaba sendo uma referência também, enquanto instituição. Então, o objetivo de muitos dos meus colegas, desde o ensino médio, era passar nessa universidade, conseguir ingressar nela e concluir o curso. Acredito que concluir o curso acaba sendo a coisa mais difícil, porque a universidade não apresenta nenhuma política pública de permanência e assistência estudantil digna nem eficaz. Conseguiu implementar uma assistência que os valores de bolsa é muito simbólico, ali, só para falar que tem uma bolsa, mas, se for tratar realmente com a condição financeira de um aluno que vem de uma zona rural e que tem que manter na cidade de Montes Claro para conseguir concluir seu curso, o valor é muito insignificativo. Além disso, essas políticas de assistência estudantil, além do corte que teve, acabam agravando ainda a ineficiência da gestão em questão da própria como é que fala? O processo seletivo de bolsa. Ele acaba acontecendo de uma forma bem irregular, porque acontece só no começo do ano. Então, quem ingressa no segundo semestre não tem acesso a essa assistência. Então, acaba muito desistindo. A universidade, ela tem um dado de aproximadamente 40% de evasão, então, é um valor muito alto, além de também ter um período de integralização curricular muito grande, porque acaba que, quando a gente entra no curso e, às vezes, não tem essa assistência, a gente tenta, de outras formas, manter ali, trabalhando, realizando outras atividades informais, e isso acaba prolongando o processo de estudo, passando os quatro anos de graduação, dos cinco. Então, além de dificultar, é uma formação sólida. Além disso, a questão da pesquisa. enquanto acadêmico, quando a gente ingressa na universidade e quando apresenta para a gente o universo da pesquisa, é muito grafitificante produzir algo para a sociedade, é muito importante isso, e poder participar de uma pesquisa ali com a bolsa, recebendo para fazer aquilo, e tentar devolver para a sociedade, isso é, além de ser grafitificante, a gente vê a importância, só que, quando o Estado corta as bolsas de iniciação científica, agrava a situação não só dessa questão de produzir algo, mas como também de manter alunos dentro da própria instituição, porque é uma forma da gente, enquanto acadêmico, estar ali tentando concluir o curso. Além disso, a universidade, ela passa por um sucateamento tanto quanto recursos humanos, quanto recursos físicos. O Centro de Ciências Biológicas da Universidade nossa, ela não tem sala suficiente para acomodar todos os alunos, então, agrava. Esses dias, tinha alunos da enfermagem fazendo prova, junto com eu, que sou acadêmico de Educação Física, ali, tendo aula na quadra e eles na arquibancada. Além disso, a única coisa que a gente tem de qualidade dentro da universidade são recursos humanos, dos professores, que, com muito esforço e também dedicação, e, às vezes, amor e afeto pelos acadêmicos, acabam agregando muita coisa. E ver essa situação que a universidade impõe para eles, o próprio Estado também, é constrangedor. Então, quero deixar a minha fala. Obrigada, Guilherme. Nós vamos ouvir agora o Daniel, que é o Daniel Coelho, integrante do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação da Unimontes. Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer a deputada Beata Serqueira pela oportunidade de participar e dialogar nesse espaço. Cumprimentar o excelentíssimo reitor, o professor Vilmar, a Simone, a professora Simone, a professora Ana Té, nossas representantes nos sindicatos das respectivas universidades, o Fabiano, representante do Alton, a Augusta, subsecretária de ensinos superior. E, antes de começar a minha fala, eu gostaria de destacar que eu estou aqui, e eu tenho certeza que a maior parte dos professores que estão nesse plenário estão aqui por conta do orgulho de ser professores da Unimontes. Ninguém sai de Montes Claros no feriado e passa mais de 24 horas no ônibus para defender somente interesses particulares. Então, nós estamos aqui na defesa da universidade. Eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais e estou na coordenação do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação da Unimontes. Nós, hoje, somos 18 mestrados e 4 doutorados da Unimontes e esse fórum é um espaço de diálogo e ele começa justamente no momento de crise. Ou seja, os coordenadores diante de uma série de dificuldades no sentido de gerir os programas de pós-graduação da Unimontes decidem se reunir para discutir os problemas reais e concretos. Então, nós temos debatido não só problemas internos, mas problemas gerais, como nós temos feito aqui hoje. Gostaria de reforçar a importância da pós-graduação da universidade para a pesquisa e para a formação de profissionais e recursos humanos, não só no Norte de Minas, mas para o Estado de Minas Gerais. Gostaria de destacar, principalmente, para o Fabiano, que representa a Secretaria de Planejamento, grande parte dos nossos profissionais, dos nossos alunos de pós-graduação, são gestores, são professores de instituições públicas. Então, os mestrados e doutorados da Unimontes cumprem um papel extremamente importante no desenvolvimento de recursos humanos dessa região. Eu gostaria de fazer uma fala rápida e concentrar em quatro pontos. O primeiro deles é que existe um sucateamento do corpo técnico da Unimontes. O professor Eduardo, para a reitor de extensão, está aqui, ele sabe muito bem que a demanda de profissionais para a gestão dos cursos de pós-graduação não tem sido atendida. Quantos laboratórios de Janaúba, de biologia, quantas salas de pós-graduação, não tem nenhum estagiário sequer. Então, a luta dos professores, ela não é oposta à luta dos servidores. Nós defendemos a ampliação do quadro de servidores, defendemos a ampliação e a melhoria do salário dos servidores técnicos e administrativos. Então, não existe uma oposição entre servidores e professores na Unimontes. Um outro ponto extremamente importante é a dedicação exclusiva. Falo isso porque, dias atrás, fomos surpreendidos com a suspensão, graças a Deus, momentânea, das dedicações exclusivas, de 99 dedicações exclusivas na universidade. E falo em especial ao Fabiano, que representa o Otto, que tem um papel importante na gestão dessa questão. Sem a dedicação exclusiva, é impossível manter os cursos de mestrado e doutorado e doutorado da Unimontes. Como a Ana até destacou, sem a dedicação exclusiva, a Unimontes abre mão de um corpo técnico, um corpo docente extremamente qualificado. Ou seja, lógico que é importante um diálogo com a iniciativa privada, mas a Unimontes, ela não pode abrir mão desse corpo técnico, que foi formado, inclusive, ao longo dos anos, com bolsas da FAPEMIG, com dispensa da própria universidade, dispensas remuneradas. Então, a dedicação exclusiva é um passo importante e ela precisa ser consolidada. Ou seja, o diálogo inicial, a suspensão do corte das dedicações exclusivas foi importante, mas essa suspensão precisa ser definida. Ou seja, a ampliação da dedicação exclusiva da universidade é extremamente importante. Temos um conjunto de professores que atuam em mestrados e doutorais da universidade que solicitaram as dedicações exclusivas e, infelizmente, não alcançaram ainda. O segundo ponto é justamente o plano de carreira. Temos uma discussão interna com a Projetoria de Pós-Graduação sobre jornada estendida e, certamente, essa discussão sobre jornada estendida será superada se for consolidado um plano de carreira decente na universidade. Então, nós defendemos um plano de carreira que possa consolidar uma estrutura para a pós-graduação da universidade. Um outro ponto extremamente importante, inclusive, foi destacado pela deputada Beatriz Serqueira em outras petições, é justamente a relação entre FAPEMIG e pós-graduação. Ou seja, a pós-graduação depende diretamente dos recursos de bolsa para a manutenção dos alunos na universidade, ou seja, há uma cobrança de qualidade, de participação dos alunos, consequentemente, o aluno precisa abrir mão, em muitos casos, de uma situação de emprego para se formar naquele momento. Então, nós defendemos a ampliação das bolsas da FAPEMIG para a pós-graduação da Unimontes. Além disso, eu gostaria de falar especificamente para Augusta, subsecretária de ensino superior, que a implementação da Lei 22.929, de 2018, no seu artigo 17, ela é extremamente importante para o Unimontes e para o ENG. Ou seja, se não houver a implementação dessa lei, certamente, nos próximos anos, a estrutura de pesquisa dessas universidades estará extremamente comprometida. E, além disso, o Estado pede uma oportunidade extremamente grande de aproveitar um corpo técnico da universidade em atividade de pesquisa e de extensão. Então, é preciso trazer um encaminhamento e uma abertura rápida de que os professores, não só da pós-graduação, mas de outros setores da universidade, possam demandar recursos a partir dessa lei e, consequentemente, ajudar na gestão do próprio Estado. E, além disso, gostaria de enfatizar e pedir diretamente, solicitar ao reitor, que é muito importante em todas as lutas da universidade, que a reitoria esteja ao lado dos professores. Nós estamos extremamente abertos ao diálogo. Vamos dialogar, no momento de dialogar. Em alguns momentos, será necessário protestar, porque se faz necessário publicizar toda a insatisfação e todas as questões que são, em alguns casos, extremamente internas e locais. Então, a gente pede, e uma fala, não só ao reitor, mas aos pró-reitores que estão presentes aqui, que é extremamente importante o diálogo, mas é extremamente, em alguns momentos, é extremamente importante questionar o próprio governo. Ou seja, não é só aceitar as medidas apresentadas pelo governo, mas questionar publicamente algumas questões que vão contrárias aos interesses dos professores e alunos e servidores da universidade. Fico por aqui, depois a gente pode continuar o debate. Muito obrigada, Daniel. Nós vamos ouvir a Simone Carvalho. Obrigada, Bia. Eu queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui falando da situação da UEM e da Unimontes, agradecer a Ana e ao sindicato da Unimontes também pelo convite. Acho importante essa discussão conjunta entre essas duas instituições, porque o impacto é o que acontece na Unimontes, acontece na UEM também, em relação à carreira dos docentes. Cumprimentar o reitor, ao Vimar e os demais colegas e companheiros de trabalho e professores. nesse dia da consciência negra, é importante lembrar o papel destas duas universidades na inclusão de pessoas negras no ensino superior. Vale lembrar que essas instituições foram as primeiras universidades no Estado de Minas Gerais a promover a política de cotas para alunos negros. A UEM hoje atende 73% dos alunos oriundos da escola pública e 48% dos nossos alunos se autodeclaram negros. hoje o cenário preocupa porque para além de um alinhamento em relação à política macroeconômica do governo federal, a gente vê ser construído cada vez mais um alinhamento ideológico deste governo do Estado com as políticas de destruição do Estado do bem-estar social e a implementação do não-Estado pelo governo local estadual. Ontem mesmo essa casa recebeu a ministra Damares que anunciou a criação de um canal de denúncia de professores e a gente vê com muita preocupação com preocupação extrema esses ataques em relação à liberdade de cátedra especialmente para a universidade. o contexto é tão sério que até as prefeituras que são nossas parceiras que como a gente não tem bolsa da FAPMIG nós não temos bolsa do governo federal até as prefeituras que são nossas parceiras elas estão sem recursos e até mesmo a prefeitura de Belo Horizonte que mantém uma regularidade financeira mais efetiva ela está cancelando a bolsa do trabalho dos nossos estudantes nas escolas municipais alegando falta de recursos nas escolas para manter os nossos alunos bolsistas então a gente está vivendo uma situação que a gente não tem recurso na universidade e até as prefeituras que são nossas parceiras já não estão mais recebendo os nossos alunos com bolsa trabalho e estão mandando os nossos alunos embora então a gente está numa situação que os alunos não tem como ir se deslocar para a universidade não tem como se manter na universidade desde o início do ano com os cortes de 10% de custeio e 20% de pessoal a UENG e a Unimontes têm sofrido sobremaneira o impacto desses cortes nas atividades de ensino com aumento de cargo horário dos docentes pesquisa com a suspensão dos editais federais e estaduais com as bolsas suspensas com o corte das dedicações exclusivas e da extensão de jornada dos seus professores e na extinção com a prestação de serviços e parcerias com a sociedade civil a Unimontes por exemplo tem um hospital escola a UENG também tem um hospital escola em Passos a gente tem várias parcerias para atendimento da sociedade civil várias demandas que estão se encaminhando para uma demanda de cobrança pelos serviços da universidade através da criação de empresas júnior muito parecido com o alinhamento com o governo federal com a política do Futurice então a gente vê com muita preocupação esse alinhamento a essa política que pretende fazer da universidade pública um negócio e aí a gente retoma aqui os pedidos a retomada da discussão do plano de carreira com o governo a gente tem uma minuta dessa de discussão que já foi trabalhada desde 2014 essa minuta vem sendo trabalhada ela vinha sendo construída o ENG Unimontes poder público representante da reitoria representante da CEPLAG e essa discussão está completamente parada a discussão do plano de carreira hoje a gente tem professor 20 horas que recebe menos de um salário mínimo professor especialista menos de 20 horas que recebe menos de um salário mínimo a gente tem não sei se está tramitando ainda nessa casa um requerimento para inclusão dos professores na lei do piso a lei do piso do magistério quando ela foi aprovada ela incluiu os professores da educação básica e não incluiu os professores do ensino superior hoje os nossos professores do ensino superior eles recebem menos que o piso nacional dos docentes da educação básica e a gente não sei aonde está essa tramitação para a inclusão dos professores na lei do piso a incorporação para a gente é fundamental a incorporação da da gdps e da gdi essa incorporação ela foi objeto de negociação nas greves de 2016 e 2018 e até o presente momento a gente não tem retorno dessa incorporação ela era uma incorporação que era para ser feita de forma progressiva e queria incluindo os docentes ano a ano e ela não foi feita não foi retomada já foi judicializada já foi alvo de objeto de negociação em duas greves e essa incorporação ela não ocorre a gente está também está aqui pleiteando de novo a questão do repasse dos recursos tem uma PEC aí a 26 de 2019 para a incorporação dos recursos que vai garantir a autonomia financeira da UENG e da Unimontes para a destinação exclusiva de recursos para a UENG e Unimontes pelo Estado para a gente não ficar dependente do caixa único do Estado então garantir a tramitação dessa do projeto 26 de 2019 e a gente ainda tem uma questão que a gente vem enfrentando nas duas instituições que é a questão do sucateamento da estrutura física das instituições tanto da UENG quanto da Unimontes aqui a gente teve semana passada uma audiência pública sobre a situação da escola de design no prédio nos prédios a gente está vendo cada vez mais o sucateamento desses prédios porque não há recurso de custeio para a manutenção da estrutura física dos prédios próprios e há uma ameaça constante uma espada constante sobre as unidades que estão em prédios cedidos ou prédios alugados então é urgente essa questão do custeio das duas universidades em relação à estrutura física a manutenção da estrutura física das duas universidades eu estive em Frutal eu estive lá no Palácio das Águas construído na gestão do PSDB e é uma vergonha ver aqui o desperdício do recurso público um lugar que era para ser um centro de ensino um polo de desenvolvimento regional abandonado e sucateado estive em Divinópolis e a incorporação do patrimônio da fundação da FUNED ao patrimônio do Estado não representa melhoria para o corpo docente e nem para o anunado porque está lá a estrutura gigante também sucateada porque a universidade não tem condição de manter a estrutura e por último acho que a Ana já colocou aqui a questão da recomposição salarial se a polícia militar está fazendo acordo com o governo para a recomposição salarial nós os demais servidores públicos também queremos negociar com o governo a nossa recomposição salarial a gente não pode porque esse alinhamento desse não Estado é a criação de um Estado policialesco que valoriza somente as polícias para descer o cacete nos trabalhadores e para punir os demais trabalhadores então se o governo abre negociação com a polícia militar ele tem que abrir mesa de negociação com as demais categorias do ensino dos servidores públicos então o nosso apelo aqui na presença do representante da CEPLAG para que abra negociação com as demais categorias obrigada 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 simone vamos ouvir agora nós ouvimos a Ana Paula Daniel Simone e o Guilherme vamos ouvir o nosso reitor sim eu peço só que o professor Aloysio possa também falar cinco minutos na minha fala pode vir professor só para os dados primeiro agradecer a deputada Beatriz deputada Leninha agradecer os professores aqui presentes a Duny Montes que tem feito toda essa luta primeiro agradecer a oportunidade de poder trazer o tema da universidade para esse debate acho que raras vezes nós fizemos debates a respeito da universidade pensar a universidade pensar as dificuldades que a universidade tem são 58 anos de ensino superior e nesses 58 anos acho que com raras exceções se pensou de fato uma organização mais consistente para a universidade para que ela não tivesse tantos problemas acho que na grande parte do tempo se tratou o corpo adoeceu e sempre se tratou a unha se tratou às vezes a sambrancelha e não se trata o corpo e a universidade ela foi crescendo com seus diversos problemas somos a Unimontes universidade com presença destacada e com raízes bem fincadas como já foi dito aqui pela ANATÉ no norte vale do Jequitinhonha noroeste extremos norte estamos desde Unaí a Almenara estamos desde Espinosa até Pirapora Amadurecemos muito a universidade ela não é uma doação mas uma construção com muito suor abnegação doação e desprendimento lembra-nos o hino da Unimontes composto pela saudosa Ivone Silveira o ideal dos seus nobres fundadores faz de ti os luseiros destes montes a Unimontes é um luseiro grande um luseiro plantado no sertão das Minas Gerais a Unimontes se faz presente em todos os setores da vida do homem sertanejo presente na educação na grande maioria das escolas públicas estaduais e municipais 100% dos educadores são oriundos da Unimontes presente na saúde formando médicos em diversas especialidades enfermeiros odontólogos biólogos tem uma pós-graduação em ciências da saúde com conceito de excelência faz a gestão do maior hospital público da região praticamente o único hospital público 100% SUS entre Curvelo e Salvador o hospital de portas abertas apesar de ser um hospital escola a universidade alguns anos atrás tomou a decisão de ser um hospital de portas abertas um hospital que pudesse atender a população abriu suas portas para a população por isso essa decisão da universidade faz também com que a gente tenha que pagar um preço caro por isso não é professor? porque dos nossos recursos 62% do nosso custeio vai para o hospital universitário então esse é um dos grandes já é uma das grandes questões para fazer a própria gestão da universidade como universidade pública a universidade é a porta de oportunidades para inúmeros jovens que necessita se qualificar atenta com o tempo a universidade soube ser dinâmica oferecendo cursos nas diversas modalidades regulares presenciais semipresenciais modulares adquiriu um know-how na modalidade à distância oferecendo opções para as regiões mais distantes a professora Ana até falou que há alguns anos nós tínhamos mais ou menos 1.300 400 professores hoje nós temos um número menor de professores mas é importante lembrar que há 5 6 anos atrás nós tínhamos quase 16 mil alunos hoje nós temos 9 mil temos 56 hoje nós temos então uma grande dificuldade sobretudo na captação de estudantes para a universidade temos na universidade ociosa mais de 3 mil vagas o hospital universitário atende uma população de mais de 1 milhão e 600 mil pessoas cuidamos do único museu regional que forma e recebe inúmeros estudantes do ensino médio com mais de 50 mil visitas nos últimos anos anos na extensão atendemos 580 mil pessoas 580 mil pessoas foram beneficiadas com nossas ações no último ano 3.900 estudantes foram beneficiados no interior da universidade com diversos projetos hoje nós temos na universidade 246 projetos de pesquisa 8 patentes cadastradas e 18 registros de marcas é importante destacar que grande parte dos estudantes da Unimonte são carentes oriundos de famílias com baixa renda e escolaridade e grande parte destes estudantes pertencem à primeira geração que chega à universidade ontem eu estive na escola estadual Dilma Quadros falando para 520 alunos perguntei nos 520 alunos quantos os pais tinham curso superior dos 520 alunos que estavam na plateia só 18 tinham curso superior os pais ou seja nós vivemos numa região onde ainda é raro o número por exemplo de pessoas que tem o curso superior eu tenho feito isso praticamente em todas as formaturas da Unimonte perguntado para as pessoas você está se formando na sua família quantos tem curso superior e a gente percebe que a Unimonte ainda ela é a universidade que forma a primeira geração daquelas pessoas que chegam um curso superior eu mesmo sou oriundo dessa geração meu pai não sabia ler nem escrever na minha família também poucas pessoas tinham curso superior sou da região sou de Montes Claros nasci em Montes Claros de forma respeitosa a universidade vem para esta audiência pedir primeiro queremos ser vistos vistos pelo Estado interessante porque durante muito tempo nós ficamos segregados e escondidos no norte de Minas pouco vistos por isso a gente fizer uma pergunta quantas emendas foram colocadas nesses últimos anos qual a participação dos deputados e a participação do Estado nós vamos talvez ficar muito surpresos nós temos muita pouca participação recentemente eu estive fazendo uma visita aos deputados nesta casa para pedir algumas emendas e muitos deles me disseram sou do sul de Minas sou das outras regiões vou pensar se ainda tem algum tipo de recurso para ir caminhar para o norte de Minas ou seja nós somos uma universidade que sempre vivemos das migalhas do esquecimento eu acho que esse é um momento importante porque a universidade ela quer estar na pauta vir para a pauta queremos que os senhores deputados olhem para a universidade não só olhem para a universidade mas que nos ajudem buscando os recursos para as nossas atividades de gestão pesquisa ensino e extensão qual é a nossa situação professor Luiz boa tarde a todos eu vou me ater especificamente às questões orçamentárias e financeiras até para fechar esse cenário a universidade ela iniciou o ano de 2019 com restos a pagar em despesas empenhadas liquidadas de 11 milhões e 400 mil reais números redondos ao longo desses 10 meses nós conseguimos fazer com que esse restos a pagar ele diminui isso para 6 milhões e 900 mil reais essa redução em função de várias intervenções e negociações junto a secretaria de planejamento secretarias de planejamento e fazenda o que que é a situação da universidade para nosso custeio o custeio nosso hoje de 68 milhões 62% do hospital nós necessitamos aqui não entra a folha porque a folha é a parte nós necessitamos mensalmente de uma liberação financeira da ordem de 4 milhões e 800 mil reais e dada esse contingenciamento financeiro do estado nós temos recebido em média 3 milhões e 600 mil reais então isso mantém o nosso caixa em déficit essa questão em toda essa situação nós hoje temos em termos de execução orçamentária 77% do orçamento desse ano já executado já executado e a gente quer chegar a um valor maior dependendo agora do movimento que a gente tenha em relação a essa liberação das dificuldades de execução orçamentária que nós enfrentamos eu chamaria atenção sobretudo para duas questões primeiro esse processo de não pagamento de fornecedores ao longo dos últimos anos e que gera esse resto a pagar dessa magnitude ele gera um custo adicional muito alto para a universidade pelas quebras contratuais pelas desistências de fornecedores pela evasão de fornecedores em processos licitatórios hoje dificilmente existem processos simples dentro da universidade de manutenção por exemplo de limpeza de campos que nós tivemos processos desertos por três vezes seguidas por falta de fornecedores que não querem fornecer para o Estado dado essa história de inadimplência outra questão importante é que aqueles que querem fornecer naturalmente dado o histórico de inadimplência eles sobretaxam os preços então nós estamos enfrentando também ofertas que são descabíveis e aí extrapolam a condição inclusive de execução orçamentária nessa situação por fim nessa perspectiva de orçamento nessa perspectiva financeira e aí olhando a situação da universidade a gente vem e aí um questionamento muito pessoal eu penso que tem duas questões que a gente precisava discutir nessa composição financeira primeiro dificilmente nós conseguimos operar fazer com que a universidade ela siga a sua vida normalmente no orçamento onde nós só temos custeio como principal fonte do Estado o Estado hoje no orçamento da universidade ele participa com o nosso orçamento de 311 milhões 95% são oriundos da fonte de recursos ordinários do Estado ou seja, é o caixa único e esse valor todo ele está destinado para duas operações pessoal e custeio normal então é lógico que ao longo dos anos nós vamos enfrentar o sucateamento físico das instalações o sucateamento tecnológico dos nossos laboratórios porque nós não temos como fazer investimento a não ser que a gente tenha emenda parlamentar ou apoio de outras instituições ou como o Daniel levantou agora o ano a possibilidade de se trabalhar com a 22929 a partir desse ano cria uma outra alternativa mas não é a alternativa que vai manter e vai sustentar a universidade no meu ponto de vista o tempo todo então dificilmente se consegue organizar uma instituição como a Universidade de Montes Claros com seus 13 campos com toda essa estrutura com todos os programas de pós-graduação sem que a gente tenha no orçamento o quesito a rubrica para investimento essa é uma questão fundamental e outra questão que eu penso que facilitaria as nossas discussões inclusive além da questão dos nossos salários porque eu também sou professor da universidade é que é comum na economia você trabalhar anualmente a recomposição monetária das perdas inflacionárias se a gente tem isso tratado ou trabalhado anualmente no nosso orçamento a gente amenizaria muitas das situações que a gente enfrenta hoje nessa questão de déficit orçamentário de dificuldades de investimento de dificuldades inclusive de adequação de espaço físico de melhoria de laboratório de ampliação de condições físicas e adequadas de trabalho da equipe são essas as considerações obrigado acho que essas questões elas fazem com que a gente venha discutir a universidade de uma forma mais profunda depois acho que tem uma outra especificidade que é importante colocar nós temos uma repercussão acho que muito interessante dos cortes dos recursos federais na universidade e esses cortes também federais que tem impacto diretamente na universidade ele repercute no dia a dia da universidade inclusive a gente tem tentado dizer que por parte do governo de Minas nós tivemos uma solicitação que foi uma solicitação na verdade não foi um corte foi a solicitação que nós ficássemos dentro do orçamento previsto para o nosso ano e fomos avisados que a gente não teria suplementação para este ano então como nós não teríamos suplementação para este ano nós fomos convidados a pensar um orçamento que pudesse fazer com que os recursos desse para a gente encerrar o ano porque o que acontecia na universidade a gente tinha o nosso orçamento e todos os anos você tinha que pedir suplementação para que você pudesse continuar mantendo a universidade funcionando e essa tentativa de adequação ela tem impactado é claro no nosso cotidiano da universidade porque ao fazer isso a gestão da universidade ela precisa muitas vezes fazer algumas escolhas daí a diferença por exemplo tem instituições que não tem um hospital universitário não tem necessidade de fazer pagamentos mensais de médicos não tem necessidade de fazer compra de medicamentos não tem necessidade de pagar o restaurante universitário então se nós deixarmos de pagar o restaurante universitário nós não teremos comida na segunda-feira se nós deixarmos de pagar o médico então daí nós temos feito na universidade uma planilha de forma que a gente tente ganhar espaço também para ir pagando os fornecedores e fazendo o próprio dinheiro render dentro da universidade para que a gente consiga fazer o próprio tocar a universidade fazer a gestão da universidade nós precisamos de 1 milhão e 500 por semana o Estado tem passado para a gente 900 semanalmente eu estive recentemente falando com o Otto na possibilidade de nos passar pelo menos mais 300 mil ele disse que as dificuldades por enquanto ainda não permite que se passe mais mensalmente que a gente fizesse a gestão daquilo que se tem feito mensalmente para que a gente que nós entendemos que se nós tivéssemos os repasses regulares nós conseguiríamos estabilizar a universidade porque nós temos tentado com os recursos além da gente fazer o custeio normal professor nós temos que também nós temos tentado fazer a liquidação dos restos a pagar nós tínhamos fornecedores que não recebiam desde 2017 empresas que não recebiam desde 2017 2016 nós tínhamos fornecedores que não recebiam desde 2016 esses restos a pagar recebemos 11 milhões de restos a pagar exatamente de empresas que praticamente quebraram porque não recebiam não receberam então isso trouxe um transtorno muito significativo para a universidade para a gente fazer a gestão da universidade então quais são os nossos desafios acho que o primeiro desafio é a garantia tentar garantir os recursos previstos na própria lei para o bom funcionamento da universidade então acho que daí nós precisamos deputada Beatriz do apoio irrestrito do parlamento que seja destinado recursos para a universidade para a gente fazer a gestão da universidade depois precisamos de pouco a pouco Fabiano a gente tem feito essa conversa com o Otto vejo que lá a placa está lá na parede não é não mas de pouco a pouco a gente conseguir fazer regularizar os nossos repassos financeiros que a gente consiga saudar os nossos compromissos com os nossos fornecedores sobretudo porque nós temos alguns serviços que eles não podem de forma nenhuma parar não pode de forma nenhuma parar depois um outro desafio é manter uma agenda permanente de concurso para a recomposição do quadro docente e técnico administrativo da universidade acho que essa é uma coisa importante 58 anos de ensino superior deputada Beatriz nesses 58 anos nós tivemos três concursos ou seja uma média de um concurso a cada 20 anos a média de um concurso a cada 20 anos então a instituição ela não tem condições de manter um concurso a cada 25 anos a cada 20 anos eu acho que é com todo o respeito que a gente tem a universidade mas o que você passa na universidade anos e anos e anos e anos designando professores e aí de repente a sensação do professor designado na universidade é que ele é professor efetivo tem razão não tira a razão dele exatamente porque a gente não tem uma cultura de concursos na universidade então acho que a gente precisa implementar uma cultura de concursos na universidade depois retomar o plano de carreira que propicia estabilidade para os professores e o desenvolvimento da pesquisa acho que sem plano de carreira a universidade vai continuar tendo os mesmos problemas eu falo eu discordo da forma como nós hoje pensamos acho que a dedicação exclusiva a jornada ela é um bem nesse momento mas prejudica também porque a gente não consegue implementar o plano de carreira acho que o plano de carreira tem que ser implementado porque eu não concordo que numa universidade a gente tenha três professores doutores três professores doutores que às vezes tem uma mesma carga horária e esse professor doutor que tem a mesma carga horária um tem a jornada outro não tenha outro tem DE outro não tenha um tem uma percepção 50% maior no seu salário outro não tem acho que a gente cria dentro da universidade um regime de disputas um regime de casta que prejudica inclusive a luta do professor eu acho que o professor ele tem que ser um professor doutor e como professor doutor sim de casta na medida que você cria extratos diferentes dentro da universidade eu sou professor doutor tanto quanto você trabalho as mesmas horas só que você tem 50% a mais no seu salário e eu não tenho trabalhando a mesma carga horária que você eu acho que seria justo que todos os professores tivessem a mesma carga horária e a mesma percepção salarial na universidade então nesse sentido estamos numa instituição que tem 58 anos diversos vícios e nós precisamos corrigir isso como precisamos corrigir também diversos vícios que a gente tem dentro do hospital universitário nós temos diversos servidores nas situações mais diversas professor que tem 12 professor que tem 24 professor que tem 30 servidor que tem 24 tem 12 tem 30 quem tem uma carga horária tem direito a alimentar quem tem não tem outro tem direito a ter um benefício o outro não tem outro tem um vale o outro não tem então você cria um universo de disputas então nós precisamos pensar de fato uma forma de unificar pensar uma forma isonômica de tratamento dos nossos servidores outro desafio é o apoio governamental para a estruturação e manutenção dos nossos campos a universidade ela se mantém hoje como multicamp então nós temos 13 campos e nós temos dificuldades muito grandes porque no início quando esses campos foram pensados eles foram pensados muito mais a partir de iniciativas e interesses políticos e naquele momento para que os campos fossem implementados as prefeituras fizeram contratos que pudessem oferecer algumas vantagens para que a universidade pudesse se manter naqueles municípios e a prefeitura então naquele momento há 10, 15, 20 anos atrás nós não tínhamos tanta vigilância do ministério público e grande parte das prefeituras elas utilizavam o dinheiro destinado à educação para fazer a manutenção desses campos era o dinheiro da educação com o passar do tempo o rigor da lei começa a compreender que o dinheiro da educação só poderia ser aplicado no ensino básico e nesse sentido nós vamos observar que as prefeituras elas ficaram sem fonte para poder fazer manutenção e manter os nossos campos e com esse sentido sem os recursos as prefeituras elas resolvem então tirar o apoio logístico que dava aos campos inclusive em muitas prefeituras o transporte oferecido aos professores era extensão do contrato do transporte dos estudantes do ensino básico que era também oferecido aos professores do ensino superior então nesse sentido ao retirar o seu apoio os nossos campos começaram a passar por diversas dificuldades eu penso que para a universidade para o reitor é extremamente vergonhoso você ter um campo onde a pessoa diz que você não tem internet você não tem transporte você não tem limpeza você não tem vigilância você não tem manutenção o campo o campo está cheio de mato o campo foi roubado o computador foi tirado porque nós não temos nenhum tipo de recurso para viabilizar a permanência desses campos e a saída das prefeituras deixa esses campos numa situação extremamente difícil outro desafio que nós temos é ampliar a política estudantil na universidade a universidade ela fez a opção pelo Sisu nos últimos anos havia uma promessa do governo federal que ao entrar no Sisu nós receberíamos recursos para investimento na política estudantil estamos há alguns anos estamos no Sisu e até hoje nós não recebemos uma NICA para poder investir na política estudantil não recebemos um centavo para poder fazer investimentos na política estudantil temos um outro grande desafio que é ampliar a política estudantil sobretudo o restaurante universitário para Janaúba onde a gente tem educação em tempo integral ensino de manhã tarde e noite temos que ampliar temos também como desafio a conclusão de várias obras físicas temos um auditório que precisa de 2 milhões e 500 para concluir no campo sede da Unimontes que tem capacidade para 700 pessoas lá no nosso auditório e ele está praticamente concluído cercado de mato sem a conclusão porque nós não temos o recurso e precisamos recompor nosso corpo de técnico administrativo hoje nós temos uma carência de 500 servidores técnico administrativos na universidade durante muito tempo nesses últimos anos os estagiários é que tem feito grande parte desse trabalho que deveria ser feito pelos servidores técnico administrativos então o professor Daniel colocou aqui que nós temos carências elementares de ter um servidor para estar na secretaria para poder fazer um serviço de secretaria e finalmente a implementação da lei 22 929 eu acho que esse é um momento importante sobretudo porque nós entendemos que nós precisamos continuar implementando nossas pesquisas e implementando o trabalho da universidade naquela região temos vontade de expandir temos vontade de continuar fazendo um trabalho importantíssimo naquela região mas esbarramos nas diversas carências hoje que são impostas à própria universidade por isso nós temos tentado fazer com o governo um diálogo transparente para a gente poder juntos construir as alternativas necessárias entendendo o bem que faz a Unimontes naquela região muito obrigado obrigada reitor nós vamos agora então ouvir nós vamos ouvir a CEPLAG e a secretaria de estado da educação eu já consegui aqui de forma sintética nós temos no mínimo sete questões que merecem a nossa atenção imediata e eu estou fazendo essa consideração exatamente porque são aqueles que poderão nos dar as respostas ou os encaminhamentos nós temos uma situação concreta em relação ao salário dos nossos professores da Unimontes e eu queria reforçar o questionamento da Simone porque é isso mesmo que a gente está ouvindo o governo vai praticar política remuneratória diferenciada nós estamos com uma constituição do estado que tem um piso da educação básica que o governo não fala nada não tem dinheiro fala não tem dinheiro nós estamos numa situação assustadoramente vergonhosa de ter um vencimento básico de um professor universitário inferior ao salário mínimo foi isso que eu entendi e qual é a proposta para a gente começar a reverter isso ou nós vamos enfim acho que esse é um primeiro ponto segundo ponto é a carreira carreira é importante em qualquer lugar na universidade então nem se fala então tem um acordo construído com o estado homologado judicialmente que não não foi não está plenamente encaminhado terceiro ponto pelo que eu compreendi a necessidade do reconhecimento dos títulos de mestres e doutores para a parte dos professores que foram nomeados o segundo o quarto ponto é a discussão do adicional de dedicação exclusiva o quinto ponto é o transporte os professores que questionam em outras cidades o sexto ponto é o investimento para o aumento de professores e técnicos administrativos na nossa universidade e o sétimo ponto é a questão da garantia do orçamento para a Unimontes acho que são coisas muito simples é isso aqui não é a estrutura para que nós possamos conversar então queria ver agora não sei quem gostaria de falar primeiro se é a CEPAG ou a Secretaria de Educação para a gente ouvir se tiver quais são as devolutivas e a partir das devolutivas nós temos algumas inscrições vamos ouvir e a gente vai fazer um encaminhamento aqui porque é exatamente isso nós estamos nos esforçando aqui na comissão e é real a gente está a gente está trazendo muito a agenda da educação superior da Unimontes da UENG pesquisa tecnologia também com o fórum técnico sendo construído para 2020 então nós vamos continuar essa discussão eu costumo dizer que a audiência pública não é um evento inclusive eu queria com isso valorizar a estrada que vocês pegaram a noite toda geralmente é assim faz esse bate e volta a noite inteira viajando aqui o dia inteiro para bater a estrada de novo isso aqui não é um evento é um processo da comissão de educação que dará continuidade eu quero então mas antes da gente passar para a CEPAG para a Secretaria o deputado professor Cleito que é membro efetivo aqui da comissão de educação ciência e tecnológica nós temos dois professores e uma professora como membros titulares aqui da comissão isso é uma coisa para celebrar eu acho coisa não trem no caso de Minas Gerais é um trem para a gente celebrar passar para as considerações do deputado professor Cleito que é aqui também membro da nossa comissão de educação ciência e tecnologia e todos os requerimentos eu fiz uma síntese dos requerimentos que já foram aprovados aqui que se relacionam diretamente com a Unimontes todos os requerimentos ou o professor Cleito é signatário ou é ou votou junto então é um processo construído aqui muito coletivamente professor Cleito boa tarde presidenta boa tarde boa tarde a todos na pessoa do padre Avimar a professora Simone eu quero saudar todos da mesa na verdade eu não vou nem fazer uma consideração que eu acho que muita coisa já foi dita aqui mas é uma pergunta que eu acho que é importante também para ser respondida pelos representantes daqui do governo a pergunta que eu fiz à deputada Beatriz se essa pergunta foi contemplada na fala de algumas pessoas que eu acho que é uma discussão importante para se fazer em breve resumo a nossa presidenta ela colocava aqui algumas coisas importantes primeiro eu fiquei assustado em saber que uma instituição já com meio século ela teve até hoje apenas três concursos isso é de fato assustador padre também a situação financeira mas a minha pergunta é a seguinte a Universidade do Estado de Minas Gerais ela nos trouxe um dado no dia da nossa audiência pública professora que o investimento anual por aluno chega ao montante de 7.400 reais isso representa só para vocês terem ideia o menor investimento de uma universidade estadual do país em termos comparativos depois da Universidade do Estado de Minas Gerais o menor investimento é da Universidade Estadual da Bahia que chega a 26 mil por mês a Universidade do Estado do Maranhão investe por aluno por ano aproximadamente 52 mil reais por cabeça só tem esse levantamento na Unimontes qual é o investimento anual por aluno seria um levantamento importante para a gente saber também qual é o grau de investimento que tem sido feito se não a gente pode construir isso o que nos assustou o dado da Universidade do Estado de Minas Gerais e pelo que nós vimos aqui em pouco tempo pelo que eu vi aqui esse texto que foi construído creio que o investimento na Unimontes tem sido menor ainda é só esse questionamento 15 mil 15 mil anos por aluno por aluno então está maior do que da unha que é muito pouco ainda viu pessoal então nós vamos começar com o Fabiano Max que é diretor central de recrutamento e seleção da Secretaria de Planejamento e Gestão que aqui representa o secretário de Planejamento e Gestão Oto Fabiano naquilo que porventura a CEPLAG não tiver a resposta imediata nós poderíamos ver uma forma de encaminhamento talvez uma visita técnica da comissão de educação a CEPLAG para dar continuidade a essas discussões eu estava aqui pensando gente este ano a gente não tem fôlego mais mas talvez nós poderíamos propor algum debate público algum seminário que pense toda a nossa Unimontes e talvez sendo feito lá a gente teria mais participação do que sendo feito aqui na capital então como é que a gente vai trilhando o caminho para responder essas demandas todas trazidas aqui vem com você a palavra boa tarde a todos eu queria agradecer aqui também o convite de estar participando aqui nessa comissão a deputada perguntou se a gente traz uma posição oficial do governo eu estou aqui como representante do secretário eu não tenho infelizmente uma posição atual sobre esses pontos eu acho que a gente pode evoluir nessa sugestão dela de manutenção do diálogo de a gente criar novas frentes de debate a CEPLAG ela está à disposição ela nunca se fechou a essa manutenção do diálogo hoje mesmo de manhã a gente em uma reunião gerencial dentro da minha subsecretaria que é uma só dentre várias a gente recebeu um dado lá de que já foi realizada mais de 100 reuniões com os sindicatos a gente tem representante a gente tem representante de sindicato aqui a gente já fez e aí então assim é importante pontuar isso que há esse um contínuo diálogo com com a com a própria universidade e os sindicatos todos aqui conhecem os limitadores legais da lei de responsabilidade fiscal e que eu não preciso discursar aqui sobre sobre isso todo mundo conhece a situação fiscal do estado mas é nos colocar mesmo aberto a esse diálogo eu estou aqui como representante fiz todas as anotações recebi aqui as documentações vou apresentar para o Otto eu sou eu estou como diretor de recrutamento de seleção que é uma das diretorias isso aqui a gente viu pauta aqui de de subsecretarias essa plaga é enorme de subsecretarias que vão além da minha subsecretaria da minha diretoria da minha superintendência e é isso assim a palavra que eu tenho é essa manutenção do diálogo de estar aberto para escutar a gente tem respondido alguns requerimentos aqui da casa então assim é nos colocar à disposição mesmo para essa manutenção aqui do diálogo entre a universidade a casa aqui a assembleia e a gente representante do governo vamos ouvir agora a nossa subsecretária de ensino superior Augusta Augusta me permita acrescentar um ponto que eu não acrescentei para ser plague se não for para a secretaria a gente devolve para ser plague mas tem me chamado a atenção a secretaria tem contratado algumas empresas para determinados determinadas tarefas ou elaboração de programas ou seleção de pessoas elaboração de propostas no âmbito da educação isso tem acontecido algumas empresas têm sido contratadas eu me perguntava inclusive para a TV Assembleia eu acabei questionando isso será que as nossas universidades tanto a UENG quanto a Unimontes não tem a expertise de não sei se a palavra certa é expertise condições não vou falar uma palavra mais normal condições de fazer esse trabalho é necessário que o Estado busque a iniciativa privada para fazer isso porque eu acho que essa é uma forma de a gente pensar é o Unibanco que está cuidando da nossa formação agora é a Cróton que está cuidando do diagnóstico das escolas lá de Brumadinho é a fundação tem outra fundação que está cuidando da formação não era só eu pensei que era só o Unibanco não é tem outra que está cuidando da formação que também é privada se eu não me engano a sede dela é em Pernambuco eu soube outro dia aquele programa da Secretaria do Reforço Escolar eu vi no site de vocês que é uma empresa uma empresa que está ajudando na elaboração que tomou uma dimensão maior o programa então assim as nossas universidades elas não poderiam cuidar disso a Unimontes a UENG elas não teriam condições de elaborar esses programas o do reforço o da seleção de pessoal que é um princípio do atual governo da seleção externa de pessoas eu me perguntaria porque isso empoderaria a universidade trazendo a ela competências recursos também porque está pagando está pagando para o Unibanco podia pagar para a Unimontes e se repito como a gente a audiência ela evolui a gente vai avançando naquilo que não for possível responder que a gente possa levar essa questão para encaminhamentos posteriores mas eu acho que seria um caminho importante de valorização das nossas universidades a gente viveu uma experiência muito ruim há dois governos atrás de um grupo que era contratado que não era professor mas que ia nas escolas fazer a ingerência no trabalho do professor tinha um nome de acompanhamento pedagógico mas não acompanhava quem não é professor não vai acompanhar meu trabalho como professora não lamento mas aí contratava uma fundação para fazer isso mas as nossas universidades inclusive com a abrangência territorial dela a Unimontes tem uma abrangência territorial a UENG tem 20 unidades ou 22 unidades tem uma abrangência territorial que pelo menos parte do estado estaria aí bem coberto se as nossas universidades estivessem cuidando de ações programas formação no âmbito da educação que hoje a secretaria está buscando a iniciativa privada para fazê-lo eu acrescentaria só essa consideração no caso da secretaria de educação com você a palavra boa tarde a todos primeiro eu queria agradecer o convite aos três deputados e a presença do reitor e os demais componentes da banca e todos presentes queria só esclarecer que a subsecretaria ela foi criada com a lei da reforma praticamente um mês e dez dias que nós estamos lá e mostrar vamos falar assim a boa vontade o interesse do governo porque até então o ensino superior ele sempre era considerado um apêndice de outras secretarias com um escopo muito mais importante muito mais relevante do que o ensino superior esse é o primeiro que colocou em pauta a criação de uma subsecretaria voltada para o ensino superior então isso é um ponto muito positivo que nós temos que considerar e segundo que nessa subsecretaria nós estamos abertos nós recebemos o sindicato da Unimontes e estamos abertos ao diálogo ao compartilhamento de ideias então tudo aquilo que for para melhorar trazer melhoria da qualidade da educação eu sou professora também universitária então eu acho que é muito importante então é só colocar que a subsecretaria ela está aberta ao entendimento ao diálogo ao compartilhamento de ideias as boas ideias as boas ações para que possamos de fato trazer uma melhoria para a qualidade do ensino superior quando você fala da UENG da Unimontes eu brinco muito quando o reitor nós nos encontramos até mesmo com a Ana que são referências são instituições referência em Minas e que nós temos que valorizar e dar um apoio muito grande porque como referência eles levam conhecimento o desvelamento desse conhecimento a diferentes regiões e é uma comunidade extremamente vulnerável e carente então nosso papel como subsecretário é recebê-los de porta aberta para discutir e colocar em pauta todos esses questionamentos no momento nós não temos respostas a todas elas mas procuraremos no nosso período de dar a nossa gestão nos comprometermos para ouvi-los e debater da melhor forma possível obrigada nós vamos nós temos três inscrições vamos ouvir o pró-reitor de extensão da Unimontes depois Paulo Eduardo depois nós vamos ouvir o Paulo Rogério que é aluno da Unimontes depois nós vamos ouvir o Gustavo que é professor da Unimontes nessa sequência pode ser Paulo Eduardo por favor seja bem-vindo boa tarde a todos obrigado pela participação de certo modo eu já até me sinto contemplado pelas falas mas como eu fui citado aí duas vezes a respeito da questão da assistência estudantil e da questão do estágio enquanto pro-reitor a minha pro-reitoria ela fica responsável por isso um dos problemas seria resolvido já foi falado aqui tanto pelo reitor quanto por Daniel e outros colegas é a questão dos técnicos administrativos da universidade é fundamental que o governo autorize o aumento do número de servidores para que a gente possa ter essa demanda infelizmente como a gente hoje vive uma perda gigante ao longo desses anos me parece que são mais de 500 ou 600 servidores que foram se desligando em função do salário não é muito atrativo e outros aposentados recaiu sobre o estudante a responsabilidade de dar conta da questão administrativa dos diversos setores da universidade isso é muito ruim no sentido do apoio administrativo não em termos de assinatura e de responsabilidade mas isso é muito ruim e a gente tem já desde a CEPLAG e da gestão anterior do estado nós temos um valor que nos permite a contratação era de 220 a gente conseguiu passar para 290 estagiários mas nós não podemos contratar mais de 290 estagiários e aí vem as demandas vem o aumento dos custos de pós-graduação o aumento das demandas das coordenações e a gente infelizmente não tem como atender temos que ficar fazendo um jogo lá tentando organizar mas com certeza a liberação de concurso para os técnicos administrativos já resolveria em grande parte esse problema e a outra questão é assistência estudantil que eu concordo plenamente já conversei com o DCE anteriormente os valores quando aprovados na lei eles ficaram muito abaixo do necessário você tem um auxílio moradia 250 um auxílio transporte 250 auxílio creche 150 e mais dois outros itens lá então isso realmente é muito pouco muito embora a pessoa possa acumular até três auxílios mas a gente não tem esse caso e até o ano passado quando nós tínhamos uma quantidade grande de estudantes com bolsa de iniciação científica uma quantidade gigantesca de PIBID nós tínhamos um número mínimo de pessoas que utilizavam dos benefícios da assistência estudantil tanto é que nós não conseguimos o ano passado utilizar toda a verba de recurso com as pessoas nós fechamos o cadastro e não conseguimos distribuir todo esse esse valor mas a gente entende que os valores devem ser modificados isso através de lei para que a gente consiga melhor tratar essa assistência estudantil que a gente sabe eu fui estudante da Universidade Federal de Viçosa a 700 quilômetros da minha cidade eu ia lá no início do ano só voltava no final do ano ou no final do semestre porque eu não tinha dinheiro para voltar eu tinha uma bolsa eu era estudante carente eu tinha alojamento e alimentação gratuita café, almoço e jantar a exceção dos fins de semana que não tinha janta e se não fosse aquilo eu não teria condições de me manter lá então eu sei muito bem o valor que isso tem para os estudantes e entendo que a implementação na sua totalidade melhorando os valores para isso a gente daria melhores condições de permanência dos estudantes consequentemente diminuindo e muito a evasão escolar a evasão dentro da universidade obrigado obrigada paulo paulo rogério depois o gustavo primeiro saudar a nossa presidenta Beatriz Serqueira essa grande defensora da educação mesmo antes ser deputada nossa presidente da CUT presidente do CINDIUT a gente sabe dessa luta Bia e aqui na casa é motivo de orgulho ter você à frente da nossa comissão de educação ciência e tecnologia da mesma forma parabenizar a nossa deputada Leninha que já justificou o deputado o deputado André Quintão que é o líder do bloco está até na sessão lá no POD está presente Ana mas são deputados assim como o deputado Vigílio Guimarães que compõe aí na verdade uma frente de defesa principalmente da nossa educação mas aqui a gente sempre diz que a Unimontes vale a luta e esses deputados tem toda um trabalho e uma defesa da nossa Unimontes parabenizar aí a explanação da nossa presidenta da Unimontes eu acho que a Ana não só colocou todos os pontos mas também ela ressaltou algumas coisas que eu quero falar aqui na minha fala Ana que eu concordo com você em relação aos recursos saudar o nosso magnífico reitor professor padre Antônia Vilmar saudar todos os membros aqui do governo nosso professor coordenador de pós-graduação Daniel Coelho que também fez uma fala muito contundente em relação à pós-graduação eu queria iniciar essa fala aqui relembrando o grande Gilberto Carvalho que foi nosso ministro da Secretaria Geral da Presidência e naquela ocasião ele recebia muitos movimentos sociais então Gilberto Carvalho ele era responsável de fazer essa articulação com diversas pautas que chegavam naquele momento no governo federal e um dado momento Gino algumas pessoas perguntavam Gilberto mas não é maçante não tem tantas pessoas que falam ministro isso ministro aquilo e tudo e ele falava aí eu lembro dessa fala dele eu falava assim mas eu sempre soube compreender porque as pessoas que endureciam e falavam falavam para o cargo do ministro ele não falava para o Gilberto Carvalho não então dito isso eu quero dizer isso seja por reitor para os representantes do governo que isso é uma coisa também que a gente tem que compreender seja nas reivindicações onde qualquer disputa às vezes tem a fala excelente do nosso pró-reitor aqui também ele falando da experiência dele quando ele era acadêmico é isso ninguém eu acredito que qualquer um aqui não tem qualquer divergência do campo de vista pessoal mas nós queremos Bia a política pública realmente efetivada a valorização dos nossos professores então eu queria nesse sentido pegar alguma fala um pouco do professor Vilmar mas também dos representantes do governo que diz também ele cita um pouco da responsabilidade dos deputados com a nossa instituição através de emendas parlamentares teve diversos gabinetes mas eu queria professor honestamente dizer o seguinte a questão da valorização dos professores dos recursos e o senhor sabe melhor do que eu da Unimontes é de responsabilidade do governo do estado nós temos que fazer uma cobrança muito direcionada a quem está com a chave do cofre quem está com a chave do cofre Bia é nesse momento o governador Zema através dos seus secretariados então através dele sim eu acredito que a gente precisa de um plano de carreira adequado nós precisamos cobrar e aí eu entro em sua fala Ana que a deputada Beatriz junto com o deputado André Quintão tem falado demais nos diversos discursos que nós precisamos rever e cobrar a questão da lei Candir e você falou dos incentivos fiscais de grandes mineradoras de grandes grupos empresariados aqui nesse estado que só serve para explorar as pessoas e a gente quer saber por que tanto incentivo fiscal para essas pessoas ao invés desses recursos serem recursos para gastar com a nossa universidade e com os diversos setores que precisam realmente desse recurso público então esse debate sim eu acho que é um debate de ser feito é óbvio que o parlamentar ele tem suas emendas que as emendas podem ser direcionadas para ajudar a instituição mas eu acho que o dever maior desse parlamento e aí eu posso dizer pelo acompanhamento dos nossos deputados já faz muito bem que é a cobrança incisiva que a gente tem que fazer principalmente em relação ao governo federais para resgatar o recurso que é de direito do nosso estado de Minas Gerais então esse debate verdadeiro nós temos que fazer e nesse sentido eu confesso também eu fui graduado pela Unimont em Matemática lá pelos anos de 2003 2004 voltei agora como aluno especial do desenvolvimento social e quando veio Ana esse corte das DEES sinceramente pegou todo mundo de surpresa não tenho dúvida que é um choque grande para os professores e aí também gente não vamos também falsear as falas seja para a reitoria seja para os professores o importante é o plano de carreira é acabar com qualquer tipo de penduricalho e ter o salário devido é óbvio isso é óbvio agora uma coisa é o mundo do ideal outra coisa é o real o real é sem as DEs não tem ensino pesquisa extensão na universidade estadual de Montes Claros essa é a verdade nós não podemos falsear isso podemos fazer conjuntamente vir aqui e tentar fazer essa abertura do diálogo e aí eu quero parabenizar os dois representantes aqui do governo nas duas falas foram que para mim ficou evidente que está aberta ao diálogo que estará conjunto nessas pautas e acredito eu que nós vamos tentar encaminhar agora eu não acho razoável e aí eu falo a figura do reitor até a fala que o senhor diz o senhor fala dos cortes do governo federal e esse a gente tem denunciado todo dia é um governo de desmonte é um governo que quer acabar com a universidade pública as federais e institutos federais tem sofrido muito mas também professor Vivelmar nós também não podemos tirar a responsabilidade de várias entrevistas que é públicas do governador Zema que também é a mesma cartilha do governo federal que com muita pressão nós podemos tentar mudar podemos mas tem seguido a mesma cartilha então nesse sentido eu achei estranho da forma que o senhor falou mas o governo não nos obrigou o governo do estado mandou lá para Unimontes falando que precisava adequar então eu queria fazer essa pergunta de público se então esse corte das D.E.s partiu da reitoria e não do governo estadual isso aí eu gostaria de deixar a minha pergunta e uma outra coisa quando se trata para concluir e outra coisa quando se trata também dos recursos nossa universidade também eu acho que alguns não sabem tem dezenas de cargos de recrutamento amplo então assim se precisa então conter determinadas despesas nós também podemos mexer no recrutamento amplo se puder eu acho que é uma boa escolha muito obrigado obrigada vamos ouvir o Gustavo que é professor da Unimontes boa tarde empresada deputada Beatriz cumprimento a mesa também os representantes sou o professor Gustavo Cepolini do departamento de geosciências e também da atual diretoria da Unimontes gostaria de lembrar nessa audiência que no dia 7 de maio estivemos aqui fizemos esse requerimento já lido em um deles trata justamente das DEs concedidas em todas as instâncias da universidade publicada em diário oficial portanto desde 2006 e os professores não recebem por isso por uma implicação da CEPLAG de não autorizar essa inserção no CISAP então não é suor são feridas que estão tirando os nossos proventos mensalmente desde 2016 então isso já está acontecendo a CEPLAG precisa se manifestar e aí a pergunta para a reitoria qual o projeto que ela vem fazendo para atratar isso administrativamente porque grande parte das ações isso não vem sendo respondido com a curácia que a matéria demanda é uma questão estrutural as outras já foram pautadas a FAPMIG que nós perdemos recursos e o plano de carreira urge essa dimensão importantíssima e para o Fabiano para a Augusta Isabel que não está nós temos a expertise sim de formação de professores nossos laboratórios para tocar os projetos no entanto se eles chegam à gestão superior da universidade eles não chegam para grande parte do corpo docente nós temos isso e temos condições para assumir qualquer que seja o projeto no nome do estado de Minas Gerais nesse sentido tem algumas questões que a gente precisa esclarecer a estatística ela precisa ser escamoteada e grande parte das falas do professor Alvilmar e do Aloysio elas precisam ser ditas e registradas o professor Alvilmar ele tem cinco anos pelo menos que está na gestão superior da universidade então é do seu conhecimento que se tinha a dívida anterior se tinha os problemas anteriores o senhor e outros também estavam nas outras gestões então esse orçamento precisa ser discutido vocês estavam dentro dessa gestão anteriormente da universidade e aí a questão de projeto se 62% são para o hospital são oriundos para os gastos o custeio seja manutenção seja hospital escola a secretaria da educação não dará conta de todas essas demandas tem dinheiro de SUS tem outras fontes que precisam ser colocadas ser plaga e deve ter esse conhecimento então 62% só para o hospital e aí a questão qual é a relação professores os dados também dos funcionários técnicos eu não tenho a precisão disso mas grande parte também estão nesse hospital então esses números precisam ser revistos essa estatística e o reitor em vários momentos públicos ele diz somos o braço do estado no norte de Minas essa fala ela traduz muitas coisas para nós então esse alinhamento de não cobrar de não negociar orçamento a folha da universidade cresce os professores naturalmente evoluem eles são titulados por ano então tem uma progressão horizontal que não demanda de todas as autorizações os trames portanto nós temos que pensar esses custos e aí os professores já estão perdendo com o transporte com os auxílios que foi esse requerimento de 7 de maio que nós colocamos porque nós já perdemos com o recurso então nós estamos perdendo com o transporte perdemos com a titulação então diariamente nós estamos perdendo então não é só suor nós estamos perdendo e fora os outros 50,8% então tem uma questão que é projeto e qual é essa defesa com relação às 3 mil vagas ociosas que é de conhecimento da secretaria é de conhecimento interno da universidade tem um trâmite que quem são os responsáveis por isso é a gestão superior da universidade infelizmente nós temos denúncia que o edital não contempla eu como coordenador de curso um aluno oriundo da UNB com nota 92 eu não consegui matricular esse aluno porque não aceitaram isso nós denunciamos está na ouvidoria a pró-reitora de ensino fala o nome dela a professora Helena Papa acompanhou todo o processo e o secretário-geral juntamento com a Cotec não deixou desculpe com a SEPT que faz a avaliação não aceitou a documentação do aluno porque era uma assinatura eletrônica que é muito que nós vivemos isso previsto em edital então há um desacordo interno da universidade entre a procuradoria e a secretaria-geral então tem coisa que a gente tem que assumir o ônus porque nós temos vagas no céu mas nós temos aluno querendo vir para a universidade e a gente não consegue porque quem está esses trâmites todos aí internos na universidade então essas 3 mil vagas e a questão da pós-graduação que consome cargo-horária eu oriento 3 no mestrado não sei quantos na iniciação científica outros de TCC outros colegas orientam o doutorado então os dados precisam ser relativizados e a gente pensar esse recurso para a universidade muito embora muitos professores têm projetos que trazem dinheiro para a universidade então nós não somos não podemos ser visto a educação como esse custo com essa disputa que nós temos que brigar por ela essa dedicação exclusiva não é uma mera concessão é uma condição ensine com a non para ter um trabalho de uma universidade ou tripé da universidade não tem como disputar isso e a universidade precisa assumir na gestão superior e ir sim brigar na CEPLAG por isso é uma condição se são 220 para mil professores façamos as contas 20% aproximadamente desse professor com DE coisa que em outra dimensão em outras universidades isso é condição para ingresso portanto nós temos muitos desafios mas eles precisam ser pautados na nossa carreira o que nós queremos isso é dentro da legalidade da disputa se o sindicato tiver que fazer outra ação e se os professores tiver que fazer outras coisas nós estamos no lugar errado para simplesmente tomar café então nós temos que colocar os dedos nas feridas e fazer esses encaminhamentos todos e justamente requerer isso para a CEPLAG que ela avalia porque tem muitos requerimentos também por parte da CEPLAG que ela não nos respondeu ela não dá os respaldos agora se a gestão superior que cabe a ela fazer grande parte da mediação se ela não vem colocando isso com clareza para vocês nós vamos reverter e aqui vai ser esse momento assim como outros processos judiciais e outras ações mas vocês vão estar cientes que tem essa demanda e ela não vem sendo respondida com a curácia que a matéria demanda para o desenvolvimento dessa universidade muito obrigado obrigado professor vou passar aqui para as considerações daqueles convidados que quiserem fazê-las mas antes eu já vou compartilhar os encaminhamentos dessa audiência todos os pontos que eu elenquei foram sete tanto para a Secretaria de Educação quanto para a CEPLAG na verdade oito porque o questionamento sobre porque não é que os programas projetos que hoje estão sendo levados para a iniciativa privada não possam ser feitos pela Unimontes e pela Universidade do Estado de Minas Gerais então são oito questões a questão salarial a questão da carreira a questão do reconhecimento dos títulos de mestre e doutores o adicional pagamento do adicional de dedicação exclusiva a questão do transporte para os professores o aumento no número de professores e técnicos administrativos a questão orçamentária e a questão dos projetos e programas serem desenvolvidos pela Unimontes e pela UENG nós encaminharemos todos formalmente pela comissão de educação através de requerimento nós não temos quórum para votar aqui hoje mas nós o faremos em próxima reunião da comissão nos comprometemos a encaminhar para o sindicato para a reitoria para que vocês possam acompanhar então eu acho que e também um requerimento para que a comissão de educação faça o nome aqui quando a gente quer reunir chama visita técnica então que a comissão de educação faça uma visita técnica a CEPLAG convidando a secretaria de educação para que nós possamos dar continuidade às discussões que foram apresentadas aqui nessa audiência pública eu também vou verificar a possibilidade regimental o que a comissão de educação pode fazer para que nós construamos uma atividade que seja mais robusta do que uma audiência pública porque a audiência ela tem esse formato que nós estamos aqui convidados que falam as pessoas vêm fazem uso da palavra mas que nós possamos discutir com mais tempo e com mais pessoas o fortalecimento da nossa Unimontes como uma tarefa da comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa eu digo isso porque pela minha pouca experiência sindical essas agendas me parecem que nós teremos que lutar um tempo por elas então nós precisamos ter mais ações que façam essa disputa de orçamento que façam essa disputa da pauta e que pressionem para que o Estado de fato responda a essas questões a pergunta que máxima que não foi respondida é exatamente essa o governo vai fazer política diferenciada entre setores do funcionalismo e agora agregando a universidade eu já fiz essas perguntas aqui diretamente para os secretários aí quando a gente faz essas perguntas elas ficam no ar mas nós precisamos conversar sobre isso porque não é possível o governo achar que ele só tem um setor para cuidar não é? não é possível ele vai cuidar de um setor enquanto paga menos de um salário mínimo para um professor universitário gente então não é possível nós precisamos e vamos encarar isso aí e pressionar até que possa resolver a situação tá? então esses encaminhamentos nós o faremos em próxima reunião incluindo aí a visita técnica a CEPLAG para dar continuidade a essas discussões quando fizermos a visita técnica convidaremos o sindicato e a reitoria para que juntos com a comissão deem continuidade a essas discussões que nós estamos fazendo aqui evidente que essa nossa atuação não substitui a atuação sindical nem a atuação de organização dos estudantes tensionando e pressionando pelas respostas que precisam ter aliás ao contrário é importante sindicato forte movimento estudantil fortes porque eles tensionam e disputam a pauta nós estamos numa fase em que os conglomerados empresariais da educação eles estão disputando a parcela do orçamento público que antes eles não disputavam é por isso que é o debate de voucher é por isso que é o debate do futurice que é a ideia da iniciativa privada financiando a universidade pública é disso que nós estamos falando de uma possível transição daquilo que é público para que o privado financie e direcione as políticas educacionais no próximo período a gente está exatamente nesse momento da disputa então assim nós estamos conversando aqui gente tem tudo a ver com isso quanto mais o estado se encolhe quanto mais ele se omite quanto mais ele sai mais entra no lugar a iniciativa privada então assim no início do ano o contingenciamento o corte de recursos e foi com ele que a universidade sobreviveu até agora não ter suplementação orçamentária essas coisas não são coincidências elas fazem parte de uma visão de projeto mais macro que é a da mudança da educação pública para uma educação privada é bem direto isso que nós estamos vivendo então os encaminhamentos são esses eu vou começar da Ana Paula para cá para as considerações finais vamos combinar considerações de dois minutinhos para rápidas considerações para nós finalizarmos nossa audiência está bem? eu queria então em nome da deputada Bia agradecer então a casa por ter nos recebido a comissão por nos atender e nos ouvir nessa audiência de hoje queria só ressaltar duas questões bem rapidamente a gente precisa construir estratégias para fazer essa recomposição salarial dos professores a gente está há nove anos sem reposição e a gente logicamente a gente quer a carreira o mais rápido possível se houver a gente tem trabalhado com as incorporações do GDP do Podgis com uma estratégia do primeiro passo para a carreira só deixar isso claro Bia que quando a gente coloca a carreira aí vem a questão de sair da LRF de passar o projeto de lei dentro da da Assembleia e talvez a questão da LOA está definindo um recurso como está tendo a construção da LOA e tudo mais para que possa haver imediatamente essas incorporações a partir de 2020 então acho que isso é importante a gente ressaltar como uma demanda do ensino superior dos professores da carreira do ensino superior e uma outra coisa que eu queria ressaltar também para a gente não confundir dedicação exclusiva é regime de trabalho e ela é a característica que nos diferencia do ensino privado dela jamais abriremos mão porque isso é lutar pela universidade pública então a carreira virá e virá com essa característica professores que não querem DE querem trabalhar nas profissões liberais tranquilo mas aqueles que querem se identificar se dedicar a produzir conhecimento de forma democrática de forma justa eles tem que ter o direito de ter dedicação exclusiva e por isso a gente jamais abrirá a mão mesmo na discussão da carreira como em negociação sobre carreira era isso que eu queria colocar obrigada Ana Paula eu vou te entregar os requerimentos que eu apresentei aqui no início para que você dê conhecimento aos docentes da Unimontes um pouco do trabalho já feito aqui na nossa comissão Simônia bom queria agradecer mais uma vez a acolhida dessa casa para ouvir os professores do ensino superior da UENG da Unimontes agradecer a você Bia pela disponibilidade de sempre conosco das universidades do estado e estadual e dizer gente que eu saio daqui muito decepcionada sabe porque a gente vê que a gente discute debate apresenta os dados e o governo insiste em dizer que atende que tem números que está atendendo neste ano de 2019 nós tivemos uma reunião com a CEPLAG com a Elga que não está aqui presente e a reunião foi demandada pela ADUENG não foi convite da CEPLAG para reunião então nós tivemos uma reunião com a CEPLAG e demandada pelo sindicato e o sindicato tem pedido tem requisitado a gente tinha comissões para discussão de diferentes tópicos dentro do governo e nenhuma das comissões elas não foram revogadas elas são todas válidas elas estão todas publicadas no diário oficial e nenhuma das comissões tem funcionado da discussão com os servidores se não tem o meu telefone eu posso te dar depois ao final da reunião o meu telefone porque a Elga tem meu telefone tem o e-mail da AD e parece que a gente não faz parte da lista dos sindicatos que conversam com o governo então eu saio daqui muito decepcionada porque eu acho que o governo entende que as universidades não tem sindicato e as universidades tem sindicato e nós somos base do Andes que é o sindicato nacional dos docentes do ensino superior essas universidades aqui elas tem sindicato e eles estão funcionando obrigada Simone vamos ouvir agora o Guilherme quero agradecer primeiro a Bia a Beatriz por disponibilizar o espaço de fala para o DCE a comissão também agradecer e falar da importância que tem um acadêmico dentro da universidade porque a universidade ela funciona ali em torno do acadêmico então se a universidade ela tem outros gastos com o hospital a gente tem que discutir isso de outra forma porque também precisa ter gasto com aluno com o discente o valor que gasta para o aluno anual é menos que o estadual da Bahia então isso é um valor muito insignificativo então a gente acredita que pode ter mais investimento sim acontece que o estado tem essa falar esse discurso de que não tem recurso que tem dívida mas aí a gente vê ele investindo na iniciativa privada cada vez mais então a gente quer cobrar do estado quanto movimento estudantil cobrar da Unimontes também esse apoio à comunidade acadêmica então muito obrigado muito bem vamos passar para o nosso reitor então Antônio Alvimar primeiro te agradecer deputada Beatriz pela oportunidade de estarmos aqui nessa discussão agradecer aos professores que vieram e lembrar mais uma vez acho que a universidade ela é extremamente importante e a universidade ela funciona com suas esferas colegiadas e dentro da universidade nós temos uma série de regulamentações e cada instância da universidade tem sua regulamentação própria o que é dos departamentos o que é dos colegiados o que é do consul o que é do sepex então é muito importante que a gente pense conheça o funcionamento da universidade para que a gente conheça também como se tramita as questões no interior da universidade para a gente para a gente para a gente saber o que é próprio do reitor o que é próprio do governo o que é próprio das instâncias da universidade muitas vezes nós queremos fazer interferências na universidade mas interferências que não são possíveis exatamente em função de uma série de pareceres de resoluções que existem no interior da universidade por isso antes de fazer qualquer mexida na universidade é importante que a gente pense também nós estamos na universidade já há dois anos em um processo de estatuinte exatamente porque essa universidade que tem 58 anos ela tem um estatuto da sua estadualização ainda e ela não cabe a universidade não cabe mais dentro do seu estatuto então você pensa que o primeiro concurso que nós fizemos foi para datilógrafo hoje nós precisamos por exemplo de um técnico de TI isso não tem no estatuto da universidade então quando você chega para negociar com a CEPLAG que você tem o organograma da universidade que lá não tem como é que você justifica que precisa de um técnico de TI para a universidade então a universidade ela precisa também se modernizar para que ela também seja capaz de fazer as reivindicações que ela precisa ela precisa ter acho que depois que a gente envelhece um pouco a gente precisa ir lá e tirar uma nova identidade porque de repente a gente apresenta as pessoas não conhecem mais a gente acho que a universidade precisa também tirar uma nova identidade que ela envelheceu e no seu organograma e ela precisa urgentemente disso de fazer uma e essa discussão ela é uma discussão que precisa ser feita por toda a comunidade acadêmica sem essa discussão sem que a gente tenha também um organograma da universidade sem que a gente conheça também o tamanho da universidade eu acho que é impossível às vezes a gente fazer também algumas negociações com o governo porque você chegar para fazer uma negociação com o governo com um organograma de 30 anos atrás eu acho muito difícil que esses esses pleitos e a gente consiga fazer a negociação com o governo então acho que a gente tem muitas dificuldades na universidade recentemente nós criamos um restaurante universitário mas não temos como contratar um nutricionista onde é que está um nutricionista no organograma da universidade como é que você faz isso como é que você vai lá negociar com o governo falar com a universidade como é que você abre um concurso para um nutricionista se não tem esse esse cargo na universidade então são diversas questões que a gente precisa fazer uma discussão por isso eu penso assim a reitoria quer colocar sempre como diz fui candidato a reitor nessa universidade e antes de ser candidato o primeiro passo que eu dei foi a Duny Montes na época e falar com as pessoas que eu estava à disposição para que a gente fizesse uma composição para que a gente pudesse fazer uma gestão compartilhada na universidade no processo de nomeação para reitor da universidade nas discussões para nomeação da universidade quando me perguntaram se eu havia qualquer dificuldade para integrar qualquer pessoa na gestão da universidade eu disse que nunca teria dificuldade de integrar qualquer pessoa que fosse a gestão da universidade vejo que eu nunca tenho dificuldade para discutir com ninguém o reitor da universidade não é um inimigo dos professores não é um inimigo da universidade o reitor da universidade está sempre à disposição para fazer o diálogo que precisa fazer mas o discurso o reitor jamais vai gritar com alguém ou aceitar que alguém grite com o reitor se você quiser conversar de forma civilizada estou à disposição a qualquer momento conte comigo para qualquer conversa conte comigo para ir a qualquer secretaria conte comigo para qualquer interferência que precisar fazer na universidade eu tenho dito que sou muito agradecido a forma com que o governo tem nos recebido exatamente porque a gente tem feito esse diálogo franco transparente e muito tranquilo com a universidade e a todo momento que a gente tem solicitado o que a gente tem solicitado a gente tem sendo atendido de uma forma muito pronta muito prontamente sou muito agradecido e agradecido pela forma com que a gente a universidade tem sido tratada não por causa do reitor mas porque ela é Unimontes e a Unimontes é um nome que tem muito respeito que tem muito prestígio e a Unimontes ela de fato ela carrega um peso muito grande no estado em Minas Gerais então eu gostaria de agradecer e dizer que o reitor vai continuar sempre ao lado da Unimontes e ao lado dos professores foi feita uma pergunta aqui se foi o reitor que fez o corte das DEs dos professores jamais nós faríamos qualquer ação que pudesse prejudicar os professores todos sabiam como era o processo todos sabiam como essa questão ela vinha sendo guardada na gaveta da universidade em algum momento a questão ela seria colocada em algum momento para discussão ou algum momento na pauta eu acho que essa questão ela precisa ser resolvida nós estamos à disposição para continuar o diálogo estamos em disposição para poder e compreendemos como é importante o papel do professor o papel da pesquisa na universidade muito obrigado obrigada reitor vamos ouvir o Daniel primeiramente agradecer a Bia a disponibilidade a defesa da educação em Minas Gerais e eu acho que a sua última ponderação é extremamente importante ou seja a opção do estado de Minas Gerais de contratar a iniciativa privada em várias situações que o mesmo serviço está disponível nas instituições públicas é extremamente problemático até porque a FAPMIG tem 40% do seu recurso destinado a demandas endogovernamentais poderiam ser utilizadas pelo próprio governo para resolver essas situações e gostaria de destacar a importância novamente do plano de carreira o plano de carreira é essencial para resolver uma série de questões na universidade a dedicação exclusiva como bem colocou a professora Anate não é distorção não é privilégio é um regime de trabalho essencial um modelo que deve ser seguido inclusive das federais deu certo lá por que não seguir aqui então acho que essa defesa é extremamente importante e nós enquanto professores enquanto fórum de pós-graduação estaremos vigilantes não só internamente no sentido de dialogar de propor novas novas vias possíveis e diante do governo do estado no sentido de dizer por exemplo que a educação é tão ou mais importante do que a segurança pública e queremos no mínimo ser tratados de forma igual ou seja e em várias situações em que o diálogo não é possível eu valorizo muito a presença do Fabiano aqui mas infelizmente a conversa com o secretário seria em outras condições em alguns momentos em que o diálogo não é possível manifestações ou greves é a única via possível o único meio possível nós não queremos isso lógico nós queremos sempre o diálogo mas em algumas situações a manifestação ou movimentos um pouco mais agitados é a única via ou a única voz possível dos professores muito obrigado Bia Fabiano considerações eu queria agradecer aqui a oportunidade e eu queria destacar a fala do do reitor que reconheceu esse diálogo e esse canal aberto com a CEPLAG a gente eu estou falando aqui em nome do secretário mas e da CEPLAG em si coloca assim a disposição mesmo a deputada sugeriu a visita técnica e outras formas de manter esse diálogo estamos abertos e agora como e assim eu queria também falar que eu me identifiquei com a fala do Paulo quando ele citou o ex-ministro Gilberto Carvalho que eu também me encontro nessa posição aqui estou ocupando um cargo e representando o Estado já estive na universidade então identifico com algumas pautas e algumas falas de vocês e nos colocar à disposição mesmo para ouvir para manter esse diálogo a gente precisa reconhecer também as questões das limitações orçamentárias as questões da LRF mas nos colocar aberto para evoluirmos nessa discussão obrigado eu agradeço pessoal eu queria então fazer um agradecimento final por vocês terem confiado na comissão de educação da Assembleia Legislativa como esse espaço de interlocução e como esse espaço também de dar visibilidade às nossas condições vocês sabem que a minha origem é sindical eu passei muito tempo participando de audiências públicas aqui tentando dar voz aos nossos problemas porque isso é muito importante quando a gente não fala do lugar que a gente está o outro não vai falar por nós nós estamos num momento de tantos ataques à educação de tanta intolerância de tanta agenda regressiva que é como se eles estivessem com uma borracha apagando a gente apagando essas lutas a democratização da educação para vocês terem uma ideia aqui na Assembleia está na Comissão de Constituição e Justiça uma PEC para proibir a consulta à comunidade escolar na eleição para a direção das escolas estaduais está na CCJ ali outro dia eu debatei eu apresentei um projeto para metas sobre para que a Secretaria de Educação tivesse programas de educação que combatessem o racismo a LGBTfobia ao machismo e um projeto de lei que eu acho que é tão simples a não ser que a gente queira uma escola racista uma escola que sai batendo nas pessoas pela orientação sexual delas a não ser que a gente queira uma escola que além de machista incentive o feminicídio nós não só vamos apanhar por sermos mulheres mas vamos continuar a sermos assassinadas por sermos mulheres não ser que nós queremos uma escola dessa de perfeitamente natural que nós queiramos programas educacionais que enfrentem isso e uma agenda que para mim era muito simples muito objetiva se transformou numa plataforma interna aqui de donos de igreja eu digo donos de igreja que é diferente da religião das pessoas que a religião a gente respeita mas quando a gente faz dessa propriedade o negócio aí está diferente da fé então nesses momentos se a gente não vem se a gente não traz esse posicionamento eles vão apagando eles vão invisibilizando então assim às vezes a gente não retorna com as respostas imediatas eu queria chegar a neste ponto às vezes assim foram quantas horas de estrada algumas a gente não retorna às vezes com a resposta imediata o que nos pode trazer uma sensação de frustração então eu estou aqui combatendo se alguém vai ficar com essa sensação de frustração não saiam porque esses processos de audiência de escuta de ocupar o espaço com a nossa agenda dar visibilidade à universidade porque se a gente não conversar sobre a universidade nós vamos achar caminho nenhum porque as pessoas sequer saberão quer dizer nós nem sabíamos que só tinha tido três concursos na história da universidade quantas pessoas ainda não sabem que o vencimento básico de uma professora universitária é menor do que o salário mínimo tem que ficar repetindo isso muitas vezes até que o constrangimento se torne tão insuportável que a gente consiga reverter porque tem coisa que é pelo constrangimento não é pela concepção então assim muito muito importante a presença de vocês aqui essa audiência é muito importante e a gente vai se somando porque as comissões elas precisam ser instrumentos daquilo que realmente importa então quero dizer isso para vocês a gente vai votar os encaminhamentos em próxima reunião vamos aprovar a visita técnica e se nós não pressionarmos os donos das empresas de educação que querem prestar a sua consultoria ao Estado estão pressionando e nesse momento eles estão ganhando a gente então nós precisamos pressionar e começar a discutir se esse dinheiro que está indo para a empresa lá de Pernambuco com todo respeito a Pernambuco maravilhoso o Nordeste nos representa muito melhor na política do que do lado daqui para baixo mas a empresa de lá por que é aquela empresa que está sendo contratada e não a nossa universidade porque o empresário disputou o empresário fez o seu lobby o empresário apresentou a sua agenda nós temos que disputá-la do orçamento a prestação dos serviços com a excelência que está no serviço público porque esse é um outro debate que eu insisto aqui o serviço público a universidade pública a escola pública é excelente tem muita coisa boa lá e é de lá que tem que vir a mudança na sociedade não virar de outro lugar então eu vou fazer um textinho agora que a gente tem que ler para finalizar porque a formalidade mas eu quero deixar o convite para quando nós finalizarmos se nós pudermos pegar aquela faixa e tirarmos uma foto coletiva com todos que vieram aqui a essa audiência eu me sentiria muito honrada se nós pudermos ter esse registro coletivo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos do nosso reitor aqui presente conosco nosso pró-reitor do nosso DCE das nossas representações sindicais da Secretaria de Estado da Educação da CEPLAG do Fórum dos Coordenadores de Pós-Graduação da Universidade de todos que acompanharam e participaram dessa audiência pública convoco os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada no dia 25 de novembro às 9h30 em Ribeirão das Neves com a finalidade de debater as condições de funcionamento do Instituto Federal de Minas Gerais a gente defende a Unimontes a OENG e os institutos federais também Instituto Federal de Minas Gerais Campos Ribeirão das Neves determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um bom retorno a todos que vieram de Montes Claros e região para acompanhar os nossos trabalhos está bem? agora vem para cá para a gente tirar foto vamos ocupar